Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia em Minas Gerais, conforme determinam as leis 21.156, de 2014, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, Pedraf, e 21.146, de 2014, que instituiu a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, Peapo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública. Bem, já estão aqui à mesa deputado federal Leonardo Monteiro, deputado estadual Cristiano Silveira, deputado estadual professor Clayton, deputado estadual Antônio Carlos Arantes, deputada estadual Leninha, deputado estadual Betão, deputada estadual Beatriz Serqueira, deputada estadual Andréia Jesus, deputada federal Margarida Salomão, deputado federal Rogério Correia, e também representando o deputado federal Patruz Ananias, o senhor Tadeu Davi. Além destas pessoas que estão aqui já à mesa, nós gostaríamos de convidar o senhor Amarildo José Brumano Calil, subsecretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, que nesta oportunidade representa a secretária Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Gostaria de convidar o senhor Henrique Oliveira Carvalho, superintendente de Integração e Segurança Alimentar da CEDES, representando a senhora Elisabeth Jucá, secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Convidar o deputado federal e presidente da FETAENG, o senhor Wilson Luiz da Silva. Viu-se, já se encontra. Convidar o senhor Luiz Eduardo Dumont, que representa o senhor Marcílio de Souza Magalhães, superintendente do Ministério da Agricultura em Minas. Convidar o presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, o senhor Hélido Bonomo, a coordenadora-geral da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Minas, Lúcia Mar de Lourdes Gonçalves Martins. Convidar a senhora Esther Hoffman, diretora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Convidar a professora da Universidade Federal de Viçosa e membro da Associação Brasileira de Agroecologia, Irene Maria Cardoso. Convidar a senhora Vanessa Marinho Assumpção, representante da Articulação Mineira da Agroecologia. Convidar... Agora, registro de presenças. O senhor vice-prefeito de Ouro Branco, secretário municipal de Agricultura também, Celso Roberto Vaz, o senhor Cláudio Augusto Bortolini, diretor financeiro da Emater. Bem, nesse momento, no início dessa audiência, justificar que o presidente da Comissão de Participação Popular, deputado doutor Jean Freire, deveria estar aqui, inclusive, presidindo essa audiência pública, mas, infelizmente, ele está de licença médica, problema de coluna, de repouso. Então, ele... Toda a sua assessoria está aqui presente, inclusive, nos auxiliando aqui na condução. Então, na condição de integrante da Comissão de Participação Popular, eu estou conduzindo o início dos trabalhos, depois nós faremos aqui um rodízio, porque nós teremos aqui hoje também a audiência pública da CPI da Câmara dos Deputados, um pouco mais tarde, mas aí a gente tem muitos deputados e deputadas aqui, a gente vai fazendo um revezamento nos trabalhos. E, nessa abertura, nós iniciaremos... Eu quero agradecer também a presença da deputada Marília Campos, aqui presente. Então, nós iniciaremos com a mística. O lançamento aqui da Frente Parlamentar foi todo ele acertado com um conjunto de entidades, deputadas e deputados. Então, nós iniciaremos aqui agora com a mística, a distribuir esse material. Deixa lá. Não, falando assim, o conteúdo pelo senhor está ok? Não tem problema, não. Só para seguir, eu vou te dar um abraço. Vamos cair, mas está todo mundo que tem arenda. Nossa, também está todo mundo que tem arenda. Obrigada. 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 Vou anotar aqui. Obrigada. Amém. 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 Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Rogério Tavares, nascido na capital, mas que sempre valorizou, reconheceu e agradece a grandeza daqueles que produzem o alimento que chega à minha mesa. Peço licença para alimentar a alma de todos nós com a arte e a poesia de Vanderli do Brasil. Falar do Brasil sem ouvir o sertão é como estar cego em pleno clarão. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Este gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão. Que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça Clemente, que leva semente em seu imbornal. Zezé e o penoso balé de pisar no cacau. Maria, que amanhece o dia lá no milharal. E Joana, que ama na cama do canavial. João, que leva a esperança em seu caminhão para a capital. Lembrar do Brasil sem pensar no sertão é como negar o alicerce de uma construção. Amar o Brasil sem louvar o sertão é dar o tiro no escuro, errar no futuro da nossa nação. O agro é pop? O agro é tec? Não. O agro que é latifundiário? O agro que desmata, queima e mata o povo do campo? O agro é pop? O agro é tec? O agro é tóxico? Viva o povo trabalhador do campo! Viva o MST! 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 pessoal da Mística, pessoa do Farinhada e também do Rogério Tavares, registrar a presença do deputado estadual Virgílio Guimarães, também aqui presente. E, nesse momento, só para situar aos presentes a dinâmica que foi acertada com os mandatos que assinaram a instalação da Frente Parlamentar e também as entidades. Nós teremos, depois da Mística, a leitura da carta que institui a Frente Parlamentar, teremos a leitura dos compromissos da Frente, que será feita pela deputada Leninha, teremos a palavra da convidada Irene Cardoso e, depois, nós teremos a continuidade da audiência, intercalando a fala dos deputados federais, estaduais e convidados da sociedade civil e de órgãos públicos. Então, nesse momento, nós convidaremos o agricultor familiar William Apolônio, a Renata Martins e a Deise, a Renata Conselheira do Conselho e a Deise, Agricultura Familiar do Leste de Minas. Convidar, então, os três que farão aqui a leitura. Boa tarde. Leitura da Carta Política da Frente Parlamentar em Defesa da Agricologia, da Agricultura Familiar e da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A agricultura familiar responde pela maior parte da alimentação dos brasileiros e é um setor estratégico para a economia e para a soberania e segurança alimentar e nutricional do país, mas sua viabilidade, presente e futura, depende de um modelo produtivo que conserve a água, o solo e a biodiversidade, que fortaleça a autonomia das famílias agricultoras e das suas organizações e que garanta o acesso à terra e à defesa dos territórios. A agricultura familiar caracteriza-se por apresentar uma grande diversidade no uso e distribuição dos recursos das propriedades, o que favorece e potencializa a adoção de práticas econômicas, sociais, ambientais e sustentáveis a partir dos princípios da agroecologia. Além disso, no atual contexto de crescentes efeitos negativos das mudanças climáticas, a agroecologia possui um enfoque científico e produtivo, que tem se mostrado capaz de responder aos desafios atuais, garantindo a soberania e a segurança alimentar, nutricional e a viabilidade econômica no campo. Hoje, a agroecologia é reconhecida como ciência, prática e movimento, vivenciada por agricultoras e agricultores, povos e comunidades tradicionais, técnicas e técnicos de organizações não governamentais, cooperativas, coletivos urbanos e rurais e estudantes, entre outros, que se dedicam a reconstruir uma relação harmônica na produção de alimentos. Em Minas Gerais, esse movimento se organiza de diversas formas, sendo a articulação mineira de agroecologia uma delas. A agroecologia e a agricultura familiar caminham juntas com a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Portanto, todos esses campos merecem e precisam ser fortalecidos. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais é resultado da histórica trajetória de lutas e mobilizações dos movimentos sociais, que conceberam o Fórum Mineiro de Segurança Alimentar e Nutricional, em 1998, e que convergiam esforços para a criação do primeiro Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, em 1999, tendo Dom Mauro Morelli como seu presidente até 2016. Com o objetivo de dar prosseguimento à nossa importante trajetória de lutas e visando articular esforços para a concretização de políticas públicas que conquistamos, é fundamental a construção da frente parlamentar em defesa da agroecologia, agricultura familiar e da soberania e segurança alimentar e nutricional, que agora levamos ao conhecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, indicamos como temas prioritários para esta frente, regulamentar e implementar a Lei Estadual 23.207 de 2018, que institui a Zona da Mata Mineira como polo agroecológico e de produção orgânica, regulamentar e implementar a Lei Estadual 21.147 de 2014, que institui a política para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, regulamentar e implementar a Lei Estadual 21.146 de 2014, que institui a política de agroecologia e produção orgânica e que tem como objetivo ampliar e fortalecer a produção, o processamento e o consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica com ênfase nos mercados locais e regionais. Implementar o Plano de Ação Intersetorial de Redução de Agrotóxicos e Apoio à Agroecologia e à Produção Orgânica de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto com Numeração Especial 481, de 25 de setembro de 2018, criando e fortalecendo mecanismos que garantam a redução do uso de agrotóxico e a orientação à população sobre os perigos dessas substâncias. Regulamentar e implementar a Lei Estadual 15.973, de 2006, que dispõe sobre a política de apoio à agricultura urbana, com o objetivo de fomentar ações para o desenvolvimento da agricultura urbana e dos quintais produtivos na região metropolitana e nos demais municípios. Regulamentar e implementar a Lei Estadual 18.374, de 2009, que institui a política de incentivo à formação de bancos comunitários e sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulas, e prevê o fortalecimento e a ampliação dos campos e bancos das sementes crioulas. Garantir que o Governo Estadual implemente o Programa de Organização Produtiva das Mulheres Rurais, viabilizando a produção agroecológica e orgânica e a comercialização dos produtos. implementar a campanha estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres, a partir do diálogo com os movimentos sociais e com a articulação das mulheres do campo de Minas Gerais. Regulamentar e implementar a Lei Estadual 21.156, de 2014, que instituiu a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar. Estimular a política estadual de ATER, garantindo o atendimento a pelo menos 50% de mulheres com recursos para um componente de fomento, priorizando o atendimento aos projetos produtivos de mulheres. Implementar o PAA estadual e ampliar o PNAE, garantindo o acesso das mulheres e a comercialização de seus produtos. Fortalecer os espaços de participação e controle social, em especial os conselhos de segurança alimentar e nutricional de Minas Gerais e suas comissões regionais. De desenvolvimento rural sustentável de Minas Gerais, de alimentação escolar, o Conselho Diretor Propequi e a Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Fortalecer a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que infelizmente está sem funcionamento, e é extremamente necessária para a articulação governamental da política de segurança alimentar e nutricional. Queria registrar a presença do deputado federal Padre João, já entre nós, agradecer também e convidar aqui para a mesa o diretor da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Cláudio Augusto Bortolini, e solicitar, nesse momento, que a deputada Leninha, uma das signatárias aqui do requerimento, todos os deputados aqui e deputadas presentes assinaram a instituição da frente parlamentar. Então, a Leninha vai fazer aqui a leitura da carta de compromissos dessa frente em nome de todos nós. Uma boa tarde a todos e todas que ocupam este plenário, os que também vão nos acompanhar pela TV Assembleia, de modo muito especial aos nossos deputados estaduais, que compõem a frente e que se organizaram para preparar esse lançamento, e aqueles que também estão aderindo à nossa frente. E os deputados federais, os federais que estão aqui. Nós tivemos lançamento lá em Brasília, nós tivemos presente do lançamento, e é muito importante, no momento que nós estamos vivendo, ter esse diálogo no antifederativo com também a iniciativa aqui do Estado. É compromisso da frente parlamentar em defesa da agroecologia, agricultura familiar, soberania, segurança alimentar e nutricional sustentável. Ao instituir a frente parlamentar em defesa da agroecologia, agricultura familiar, soberania, segurança alimentar e nutricional sustentável, a Assembleia de Minas Gerais tem por objetivo contribuir e somar esforços na defesa dos direitos consagrados na Constituição Federal de 1988 e nas legislações infraconstitucionais. A frente parlamentar atuará incansavelmente na defesa das conquistas constitucionais e contra qualquer retrocesso em relação às garantias já estabelecidas. tomando como referência todo arcabouço legal, considerando o fundamental papel do poder legislativo de zelar, de salvaguardar e promover direitos, e em atendimento à carta encaminhada pela Articulação Mineira da Agroecologia, a AMA, e pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, Conselha, a Frente Parlamentar compromete-se a apoiar e fortalecer a luta das entidades, movimentos e coletivos da sociedade civil que atuam em defesa da agroecologia, da agricultura familiar, da soberania e segurança alimentar e nutricional sustentável. Fiscalizar, monitorar e avaliar a execução das políticas públicas relacionadas à agroecologia, agricultura familiar, soberania e segurança alimentar. Defender os espaços participativos da normatização das políticas públicas com a participação das entidades, movimentos e coletivos da sociedade civil. Promover a interlocução permanente e potencializar os espaços e condições para a participação desses movimentos, entidades e coletivos nas ações legislativas. Articular e integrar as iniciativas e atividades da Frente Parlamentar com as entidades e movimentos da sociedade civil. Apresentar, analisar e acompanhar proposições e programas que disciplinem os assuntos referentes à temática da Frente Parlamentar. Atuar e incidir na discussão do ciclo orçamentário. Contribuir de maneira efetiva, humana e fraterna para o alcance da soberania alimentar do povo mineiro, com alimentação segura e nutritiva, livre de transgênicos e agrotóxicos. Frente Parlamentar em defesa da agroecologia, segurança alimentar, agricultura familiar e soberania alimentar e nutricional sustentável. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 19ª Legislatura. Muito obrigada. Obrigado, deputada Leninha, que fez a leitura. Então, está instituída formalmente a Frente Parlamentar. E, nesse momento, nós convidamos a professora Irene Cardoso para a sua fala nessa audiência pública. Aquela que é professora da Universidade Federal de Viçosa e integrante da Associação Brasileira de Agroecologia. Agradecendo a presença e a disponibilidade. Boa tarde a todas e todos, da mesa e fora da mesa. É com alegria que eu estou aqui e agradeço muito o convite. Espero, de alguma forma, contribuir para esse debate tão importante. E a minha contribuição, espero que seja mais no campo conceitual, teórico, metodológico. E já dou os parabéns por essa empreitada que a Assembleia Legislativa inicia agora. Eu acho que é muito importante para a construção do bem viver em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, esses trabalhos que se iniciam com essa frente. Então, eu primeiro gostaria de dizer que, além de professora da Universidade Federal de Viçosa, eu sempre gosto de dizer, e vocês vão ver depois a importância disso, que eu também faço parte do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, que é uma ONG que constrói, junto com as organizações da agricultura familiar na Zona da Mata, a agroecologia desde a década de 1980. E quando a gente fala da agroecologia, eu gosto de iniciar contextualizando qual é o modelo de agricultura predominante, hegemônico, que a gente tem hoje. E a gente tem que lembrar que as premissas desse modelo, Elas são os princípios fundantes desse modelo, eles estão na Revolução Verde, que é parte daquilo que foi, que é chamado de modernização da agricultura, que é um modelo agroquímico, que iniciou após a Segunda Guerra Mundial, e que tinha como um dos objetivos, na verdade, dar uma função para aquelas máquinas e para aquela indústria do pós-guerra, que estavam obsoletas e que precisavam de encontrar um novo lugar de ação, e começou, então, a produzir os insumos para serem utilizados na agricultura. É importante dizer que esse modelo tem, na ciência, o seu aval, então ele é um modelo que vem com a credencial científica, e a gente sabe o tanto que isso é importante e complicado, porque tem no nosso imaginário que aquilo que é científico é verdadeiro, embora isso nem sempre é assim, e também tem o apoio de políticas públicas para que esse modelo seja implantado, e no Brasil ele foi implantado especialmente na década de 70, então a gente já sabe que é um modelo que foi implantado na ditadura militar. Nesse pacote agroquímico, os insumos desse pacote, produzido pelas indústrias, estão a mecanização, os fertilizantes, os agrotóxicos, as sementes, no início híbridas e depois as transgênicas, e a irrigação. Isso no modelo de monocultivo e no Brasil, no latifúndio, sem fazer a reforma agrária, naquilo, então, como ficou denominado, de modernização dos latifúndios. Esse pacote de políticas, o pacote tecnológico, ele veio também acompanhado de um pacote de políticas públicas, que incluiu a educação, a pesquisa, serviços de extensão e o crédito. Então, é importante marcar que ele tem um apoio da ciência, e para reverter esse modelo, nós também precisamos do apoio das ciências, mas nós também precisamos do apoio de políticas públicas. Entretanto, esse modelo técnico-científico, técnico-centrista, centrado no conhecimento do técnico, ele levou em consideração, ele desmereceu o conhecimento e a sabedoria popular. Para a agroecologia, isso é importante marcar também, porque para nós, o conhecimento científico é importante, mas ele tem que estar em articulação com o conhecimento e a sabedoria popular. Bom, esse modelo, que tem muitas consequências ambientais, sociais e econômicas, ele foi implantado com uma boa desculpa. E a desculpa é que precisava de aumentar a produtividade para acabar com a fome do mundo. Então, hoje, uma questão que sempre coloca para a agroecologia é a agroecologia pode alimentar o mundo? Essa é uma questão em debate. Mas nós precisamos também de perguntar se o modelo da Revolução Verde cumpriu o prometido. Ele acabou com a fome do mundo? E aí, um dado da FAO, e que está escrito num artigo científico na revista Nature, que é uma das revistas mais importantes no mundo científico, trazendo os dados da FAO, diz que a fome e a má nutrição persistem no mundo, mas a população mundial tem o suficiente para se alimentar. Segundo a FAO, a taxa de produção global de alimentos ultrapassa o crescimento populacional. Há calorias para alimentar de 10 a 12 bilhões de pessoas, que é a população prevista para 2050. Então, essa ideia de que a gente vai morrer de fome, ela é, não é bem assim. E por que, então, que embora tenha alimento suficiente, a fome persiste? A gente pode imaginar que entre as razões para ter fome no mundo estão as guerras, eventos climáticos extremos, falta de terra, monocultura, os agrotóxicos. Mas, além disso, o que a FAO aponta é que 55% da comida produzida é destinada à alimentação animal, à produção de biocombustível, ou é perdida, um terço é perdida. E isso a gente pode imaginar. Mas e alimentação animal? Também é alimentação para as pessoas. Se a gente olhar a disponibilidade global de alimentos, a gente vai ver que a gente produz mais grãos do que a gente necessita. isso mundialmente falando. Menos hortaliças do que necessitamos, menos nozes, menos frutas, menos leite, mais peixes e 568% da carne que a gente precisa. E aí... Isso aqui está muito complicado. Como é que eu passo? Como é que eu volto? Eu quero voltar. Isso aqui. Já estava aqui. Tá, beleza. Então, isso a gente precisa, inclusive, começar a repensar qual é o nosso consumo de carne. Eu não estou fazendo... Eu não sou vegetariana, mas eu acho que a gente precisa de repensar o cuidado que nós temos com os nossos animais e o nosso consumo de carne. Bom, o que é pior é, do que sobra, os ricos ficam com mais do que deveriam e os pobres com menos do que deveriam. O que esse artigo da Nature aponta é superpopulação não é a questão, mas sim a pobreza. Muitas pessoas sabem disso, mas não presta atenção, porque isso implicaria em olhar para o problema certo, o sistema econômico que favorece os ricos. Bom, diante do quadro de problemas que envolvem a degradação ambiental, as questões sociais e econômicas, que eu não vou ficar citando aqui agora, mas quem quiser pode, inclusive, ler o material que o Padre João acabou de distribuir, que já traz muitos desses problemas, nós temos que nos perguntar. Nós estamos contentes? E aí, um grupo de 400 cientistas se reuniram durante dois anos e escreveu esse relatório que chama Agricultura em uma Encruzilhada. E como é que fazemos para sair dessa encruzilhada? Bom, para sair dessa encruzilhada não é fácil. E por quê? Porque existe um grande complexo agroindustrial que foi montado em cima, por trás, em volta desse modelo hegemônico de agricultura. Só para ter uma ideia, três conglomerados dominam mais de 50% do mercado das sementes comerciais agrotóxicos do mundo. Cinco empresas de sementes têm sua origem na indústria química. Quatro empresas controlam mais de 50% da produção de fertilizantes nos principais países produtores. No Brasil, há isenção de impostos para a produção e comercialização dos agrotóxicos. 1% das propriedades de terra do Brasil possuem mais de mil hectares. 45% das terras produtivas. Enquanto 85% dos empreendimentos da agricultura familiar possuem menos de 100 hectares. A gente sabe que é muito menos que isso. E controlam 25% das terras. A maior parte da produção brasileira de commodities agrícolas está vinculada a conglomerados de estruturas verticalizadas. O que é isso? Controlam do plantio e comercialização. Alguns conglomerados possuem de 100 a 400 mil hectares. E aí, de novo, a gente pode perguntar, a agroecologia pode alimentar o mundo? Mas a gente também pode perguntar, a agroecologia pode alimentar o complexo agroindustrial que controla o atual modelo hegemônico de produção agrícola? Este a gente não pode alimentar. E a gente tem que entender que há muitos interesses envolvidos e estes interesses colocam em xeque a segurança e a soberania alimentar dos povos. Os políticos sofrem muita pressão destes conglomerados. Os agricultores familiares são frágeis e vulneráveis. Como Einstein disse, nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que criou o problema. Então, o que a agroecologia propõe é repensar todo o sistema agroalimentar hegemônico e que nós consideramos que não é sustentável. Rapidamente, eu acho importante a gente trazer um histórico da agroecologia no Brasil, porque ela vai, inclusive, apontar a razão porque nós, hoje, conseguimos construir uma frente parlamentar de agroecologia nacional e estadual e porque a zona da mata é considerada um polo de agroecologia. A agroecologia no Brasil inicia na década de 1980 ainda como agricultura alternativa. E é aí que traz as bases para a gente afirmar que a agroecologia no Brasil é movimento, ciência e prática, como já foi dito aqui hoje. Enquanto o movimento da agricultura alternativa, na década de 1980, foi muito importante a luta dos agrônomos, naquela época combativa, a Federação das Associações dos Engenheiros Agrônomos do Brasil e dos estudantes de agronomia, da FEAB, da Federação dos Estudantes de Agronomia, que ainda cerram fileiras em favor da agroecologia. Eu saí daqui e vou para o Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia em Massaió falar com eles sobre agroecologia. Mas também teve, nessa época, a gente construía os encontros brasileiros de agricultura alternativa. O último encontro foi em 89 e reuniu em Porto Alegre mais de 4 mil pessoas. Também fizeram parte desse movimento as ONGs da rede PTA, muitas delas compostas por aqueles estudantes que construíam nas universidades os grupos de agricultura alternativa que deram origem aos núcleos de agroecologia, como eu vou falar daqui a pouco. Essas ONGs construíram a rede PTA. Essas ONGs, elas trabalhavam e trabalham em parceria com as organizações dos agricultores. Organizações essas que tinham apoio das comunidades eclesiais de base, que tinham como teologia o movimento da teologia da libertação. E essas, a SEBS apontava a necessidade de ter uma outra relação com a natureza, uma outra relação com a terra, a partir das organizações, a partir dos movimentos. Como dizem os agricultores da Zona da Mata, a SEBS é a mãe de todos. E esses ensinamentos todos, para a gente, a nossa base teórica era Paulo Freire, que já apontava naquele momento a necessidade de reconhecer o conhecimento e a sabedoria dos agricultores e não achar que o técnico e a ciência tinham solução para tudo. É esse movimento que leva à criação da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, que, inclusive, constrói os Encontros Nacional de Agroecologia. E o último foi em Belo Horizonte, no Parque Municipal, e deve ter passado pelo parque pelo menos 70 mil pessoas. E essas experiências, a base delas, são as experiências dos agricultores e das agricultoras familiares desse país. Esse movimento, que tem não só a relação com a natureza, mas a espiritualidade como princípios, é que leva à reconexão com a natureza, a partir da espiritualidade, leva ao engajamento desses agricultores e agricultoras com a agroecologia. Mas a agroecologia também permite o aprofundamento dessa reconexão com a natureza. Por isso que Alexandre, lá de Divino, disse, eu fiz um pacto com Deus, comigo e com a natureza, que esse sistema agroflorestal iria dar certo e deu. Então, nós temos N experiências no Brasil inteiro e no mundo inteiro que mostram que é possível produzir sem agrotóxicos. Então, essa balela que muitos dizem que não é possível produzir sem agrotóxicos, nós dissemos que é, porque nós temos as experiências que mostram na prática que isso é possível. E como eu costumo dizer, quem não tem capacidade de fazer, que tenha a humildade de aprender com quem sabe fazer. É só identificar, visitar e reconhecer essas experiências nesse Estado e nesse país. Em Minas Gerais, cinco organizações fizeram parte da rede PTA e hoje compõem a articulação mineira de agroecologia. São elas, o CTA, como eu já disse, o CAA de Montes Claros, o Cátio de Governador Valadares, a Rede de Intercâmbios, que tem sede aqui, mas também atua em outros lugares, como Simonésia, e o CAVE de Turmalina. O CTA atua na Zona da Mata, que hoje é reconhecida como Polo Agroecológico, uma iniciativa do deputado federal Rogério Correia, que na época era deputado estadual. Mas outras regiões de Minas também têm o potencial de ser polo agroecológico. A Zona da Mata, o que nós estamos querendo é aproveitar a experiência, a oportunidade de a gente experimentar como é que constrói vários polos agroecológicos, não só em Minas, como no Brasil e no mundo. Bom, mas a gente também diz que a agroecologia é ciência. E, enquanto ciência, a base também são os sistemas agroalimentares dos povos e comunidades tradicionais. Sistemas agroalimentares que estão produzindo, sem se degradar, por mais de 2 mil anos. É daí que vêm os princípios da agroecologia. E a partir do reconhecimento da agroecologia enquanto ciência, que cria a Associação Brasileira de Agroecologia em 2004, que também faz parte da Articulação Nacional de Agroecologia. Em 2006, a Embrapa reconhece a agroecologia enquanto ciência. E, a partir de 2 mil, criam-se vários cursos em várias modalidades, tecnólogos, de graduação e pós-graduação, nas universidades e nos institutos federais. A gente pode ainda perguntar, então, o que é agroecologia. Uma definição que os agricultores dão, que agroecologia é vida. E, recentemente, uma agricultora do assentamento, Olga Benário, completou, agroecologia é vida, alimentos saudáveis e saúde. Se a gente for na política estadual de agroecologia e produção orgânica, lá nós encontramos uma definição. Qual a definição? A agroecologia compreende o campo do conhecimento transdisciplinar que estuda os agroecossistemas. Na revisão da lei, nós precisamos de mudar e colocar os sistemas agroalimentares que incorporam os agroecossistemas. E visam o quê? O desenvolvimento das relações entre a capacidade produtiva, equilíbrio ecológico, eficiência econômica, equidade social, uso e conservação da biodiversidade, dos demais bens naturais. Aqui tem um princípio forte da agroecologia, que é buscar as três dimensões em equilíbrio, ambiental, econômica e social. E, a partir da articulação, que é outro princípio da agroecologia, entre o conhecimento técnico-científico, práticas sociais diversas e saberes e culturas populares e tradicionais. No Estatuto da ABBA, está escrito agroecologia é um estudo integrado de todo o sistema agroalimentar. O que isso significa? Por que isso amplia o conceito de agroecossistema? Porque agroecossistema é a produção. O sistema agroalimentar é da semente do solo à mesa. Então, esse conceito incorpora a todos, inclusive os consumidores. Então, aqueles que falam eu não sou dessa área, eu pergunto, você come? Se você comer, você é dessa área e a você interessa também a agroecologia. E a gente diz, então, que a agroecologia tem o objetivo explícito de tornar os sistemas agroalimentares mais sustentáveis, porque nós não consideramos que do jeito que está é sustentável. Para isso, nós precisamos de mudanças em todas as partes do sistema agroalimentar, da semente do solo à mesa. E todos estão chamados num grande movimento social a construir um novo sistema agroalimentar. E este movimento, como o Glisma, professor da Califórnia, diz, esse movimento tem que honrar a relação entre cultura e natureza, porque esta foi a relação que, em primeiro lugar, criou a agricultura. O que isso significa? A palavra cultura na palavra agricultura foi o primeiro lugar onde a palavra cultura foi escrita na humanidade. A gente tem que entender, então, que a agricultura não é somente uma técnica. Na agricultura há ideias, valores, crenças e conhecimentos, que, inclusive, incluem a nossa cosmovisão, que é a maneira de ver o mundo. Por isso que eu gosto de dizer que a agroecologia é a nossa relação com a natureza, mediada pela cultura. não é uma relação linear, produção e venda e comercialização e lucro. E aí aprendi, confarinhada, as duras penas lá na zona da mata, que, na verdade, a agroecologia é gostar de escutar o Sabiá cantar e de Folia de Reis, trazendo aí a nossa relação com a natureza e com a cultura popular. Então, quando a gente fala de cultura popular e fala que a agricultura é mais do que plantar, a gente está dizendo que nós precisamos, nessa frente, entender que as terapias integrativas, que a gente chamava lá atrás de medicina alternativa, que inclui os chás e as benzeções, as terapias naturais, as plantas de terreiro, de proteção, tudo isso faz parte da agroecologia. Nós precisamos, urgentemente, inclusive a ABBA, compreender melhor a nossa ancestralidade africana, indígena e camponesa. Como eu costumo dizer, a gente destrói terreiro sem saber o que é o Orixá, sem saber o que é o Oxalá. Os Orixás fazem parte da mitologia africana e nada mais é do que os nossos pontos de força com a natureza. A gente não reconhece isso, assim como a gente não reconhece toda a sabedoria indígena que está aí. A gente não valoriza e não compreende o que significam as nossas festas, como as festas de São João, São Pedro, Santana e etc. Mas nós precisamos também de entender que cultura alimentar, que alimentação também é cultura. Como aprendi no Congresso lá de Ouro Preto, de nutrição e engenharia de alimentos, a gente não come nutrientes, nós comemos cultura. Em Minas Gerais, a cultura alimentar é muito forte e precisamos de reconhecer a importância da cultura alimentar mineira. Bom, para fortalecer a agroecologia, fortalecer a agricultura familiar e a cultura popular, nós da ABBA e da ANA somos daqueles que entendemos que a agroecologia pode alimentar o mundo, sim, tem potencial para tal, mas para isso nós precisamos de políticas públicas. E quais? Gostaria de dizer que nós já construímos alguns instrumentos, que eu vou só aqui relembrar alguns deles. Nós temos a Política Nacional de Agroecologia, que foi construída de forma participativa com a participação da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia e dos movimentos sociais. Essa política, ela foi, a gota d'água dela para ela ser decretada, foi a Marcha das Margaridas, foi a reivindicação da Marcha das Margaridas, trazendo aí a importância e a força da mulher para as transformações que precisamos. Essa política, ela é hoje um exemplo para o mundo e nós precisamos de proteger no momento em que estamos essa política. Mas no Estado também, nós construímos a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, que é a lei que já foi dita aqui, 21.146, de 2014. Segundo essa política, as ações dela devem ser destinadas prioritariamente para os agricultores familiares, agricultores urbanos e aos povos e comunidades tradicionais. Isso tem uma razão, isso remete à importância da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais. Mas se esses povos, se essas comunidades, se esses agricultores são importantes, a gente precisa de começar a entender como os agricultores dizem, que agricultor sem terra é igual passarinho sem asa, não pode voar. Então, nós precisamos de pensar que se os jovens querem ficar, nós queremos que os jovens fiquem no campo, eles precisam de terra para trabalhar. E nós não podemos tirar das nossas pautas políticas a importância da reforma agrária nesse país e nesse Estado. Segundo o IBGE, dos estabelecimentos agropecuários de Minas Gerais, 79% pertence à agricultura familiar. E esses estabelecimentos são responsáveis por 32% do valor bruto de produção do Estado. Então, tem uma importância econômica muito grande, mas tem uma importância cultural muito grande. Eu costumo dizer que Minas é roça e roça é cultura. E Minas não é apenas mineração e café, como alguns pensam. Usando as palavras do professor Maurício da UFOP, as manifestações reconhecidas como patrimônio e material estão frequentemente ligadas à agricultura camponesa, aos povos e comunidades tradicionais, que, por sua vez, têm como forma de subsistência práticas que se apoiam nos princípios da agroecologia. Com isso, a agricultura familiar camponesa está muito ligada também à conservação da natureza. Eu proponho que o governo de Minas reconheça a agricultura familiar, os povos e comunidades tradicionais desse Estado, como patrimônio de Minas Gerais. Uma das diretrizes da política estadual é a promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada e saudável em consonância com as demais ações de desenvolvimento agrícola do Estado. Outra diretriz diz da necessidade de estruturar circuitos de produção, distribuição, comercialização e consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica, respeitando as tradições culturais deste país. A gente tem que ter muito cuidado porque a gente sabe a quem a legislação de processamento dos alimentos serve. Outra diretriz diz da necessidade do apoio a agroecologia nas instituições de pesquisa, assistência técnica e insensão rural. A ciência atual avaliza o modelo atual de agricultura e é preciso reverter isso urgentemente. Os núcleos de agroecologia são uma novidade neste país. No Brasil, existem mais de 150 núcleos de agroecologia que correm o risco de não ter apoio. Minas Gerais é o Estado com mais núcleos nas instituições de ensino e pesquisa deste país. Nós tentamos arduamente o apoio a esses núcleos pela FAPMIG e nós não conseguimos. Muito em função do entendimento do que é a pesquisa. Nós, dos núcleos, nós colocamos em prática um princípio constitucional da Constituição de 88 que é a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. O que é isso? É fazer junto pesquisa, ensino e extensão. E essa compreensão dificulta o apoio da FAPMIG aos núcleos de agroecologia e nós precisamos de aprofundar essa nossa compreensão. Bom, a gente também tem o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica como um instrumento da PEAPO, da política, mas esse plano nunca foi elaborado e, portanto, ele precisa de ser elaborado e implementado urgentemente. A gente ainda tem o Plano Estadual de Redução dos Agrotóxicos que é um decreto de 26 de julho de 2017. O governador da época criou o Grupo Executivo Permanente para coordenar a elaboração da estratégia intersetorial de redução do uso de agrotóxicos e apoio à agroecologia e à produção orgânica. Esse plano estratégico que ficou chamado, então, de Planera e que deve funcionar de 2018 a 2022, mas não está sendo implementado. Esse plano traz um diagnóstico da situação dos agrotóxicos no Brasil e Minas Gerais. De 2017 a 2012 teve um aumento do uso dos ingredientes ativos de 641%. A área plantada só aumentou 11%. Portanto, um aumento de 4 para 27 a quantidade de agrotóxicos por hectare. Minas é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do país e o aumento de produtividade não acompanhou esse aumento dos agrotóxicos. Raquel Carson já na década de 60 perguntou será que alguém acredita que é possível lançar tal bombardeio de veneno sobre a superfície da terra sem torná-la imprópria para toda a vida? Tais substâncias não deveriam ser chamadas inseticidas e simbiocidas. Eu responderia para Raquel Carson é possível sim e muitas pessoas no alto escalão do governo estadual e do governo nacional ainda acham que é possível não envenenar toda a terra com tanto uso de agrotóxicos. No Brasil, pela Constituição de 88, o termo correto é agrotóxicos. Bom, dentro dos objetivos do plano estão desestimular o uso de agrotóxicos por meio da eliminação de subsídios e da taxação progressiva sobre os agrotóxicos de maior perigo toxicológico e ectotoxicológico. Zerar as alíquotas para os produtos aprovados para a agricultura orgânica e os de controle biológico, desde que não orimundo de organismos geneticamente modificados. A gente pede, então, a implementação imediata desse plano estadual de redução dos agrotóxicos. e nós precisamos que criem as condições de trabalho para esse grupo executivo permanente que, dentre as suas atribuições, tem o monitoramento geral do plano. Edmar Gadelha que está aqui é o coordenador executivo desse grupo e ele precisa de ser implementado. Nacionalmente, a gente pede aos deputados federais que aprovem a política nacional de redução de agrotóxicos e aí um projeto de lei. Nós precisamos, em nome de todos os seres, inclusive das abelhas, que mais do que nunca estão comprovados, estão morrendo devido ao uso dos agrotóxicos. A gente ainda tem a política do polo de agroecologia, como já foi falado aqui, e como eu já disse, a gente precisa de fazer da implantação desse polo um momento de reflexão, de aprendizado, de experiência para a gente construir outros polos em Minas. Eu acho que eu já estou com pouco tempo, eu vou pular essa parte da transição agroecológica, e eu queria dizer que para a gente compreender o que, por que que a agroecologia pode produzir sem o uso de veneno, a gente precisa de entender a necessidade de sistemas biodiversos. Nós precisamos de biodiversidade. Por quê? Porque é a biodiversidade que é responsável pelo funcionamento dos agroecossistemas. O que isso significa? eu vou dar um exemplo. E a gente precisa de nunca mais repetir isso que um pesquisador brasileiro disse, porque isso é um aprendizado que a gente tinha na década de 80. O que que ele disse? É preciso lembrar que a gente produz um clima tropical em que o inverno não é rigoroso o suficiente para interromper os ciclos de pragas e patógenos como acontece nos países de clima temperado. Nós não precisamos de interromper os ciclos. Nós precisamos a da vida. O que nós precisamos é de avançar e de fazer com que o ciclo da vida funcione e funcione em equilíbrio. Isso não é verdade e eu vou mostrar com um exemplo que é uma pesquisa entre Epamig, parceria Epamig, UFV e agricultores de Araponga por que isso não é verdade. Aqui é um exemplo de um sistema consorciado de café com várias árvores. entre elas o ingá. O ingá tem um nectário extrafloral que é um nectário fora das flores e que ele alimenta mais de 79 espécies de artrópodes. A maioria delas inimigos naturais da broca e do bicho mineiro. Nós não precisamos de interromper o ciclo da broca e do bicho mineiro. Nós precisamos de inimigos naturais que com a vida e com a natureza controla aquilo que nós consideramos praga. O ingá tem outras funções no sistema como por exemplo fixar nitrogênio proteger o solo. Isso também nós temos pesquisas mostrando isso. Então como disse o Vicente um agricultor de Araponga tem uma agricultura que mata para cultivar mas tem uma agricultura que não mata para cultivar cultiva com a vida e essa agricultura é a da agroecologia. Quando a gente fala de biodiversidade precisamos de lembrar das nossas sementes e precisamos de saber que os agricultores desse estado estão apontando em todos os lugares os problemas que os transgênicos estão causando para os animais tanto domésticos como silvestres. Precisamos de levar em consideração esse conhecimento e entender melhor qual é que está sendo o papel dos transgênicos nessa sociedade e na natureza. A que interesse eles servem? Bom, o solo também é importante vou passar rapidamente dizendo que a gente precisa de cuidar do solo para cuidar da vida e cuidar da vida para cuidar do solo. Esse é um exemplo de um sistema em Araponga que há 15 anos atrás começou a se desenvolver num solo degradado e que hoje a situação é essa apenas com a biodiversidade pouco uso de adubo e nenhum uso de agrotóxico. A gente também precisa de entender de uma vez por todas que a gente precisa de cuidar do solo e cuidar da vida se a gente quiser cuidar da água. É um outro exemplo da zona da mata que a partir do manejo correto do solo usando a biodiversidade e o sistema agroflorestal a água que não dava para duas famílias hoje dá para sete famílias e sobra. No semiárido a gente inverte a gente cuida da água para cuidar do solo como exemplo para o mundo do que são as tecnologias sociais e o que é a convivência com o semiárido. E aí eu faço um desafio aos deputados que estão aqui de olhar melhor o que significa a área de proteção permanente de preservação permanente dos topos dos morros. Pela lei pelo Código Florestal atual em Minas Gerais não existe mais morro porque mudou o critério para definir o morro e com isso a gente não cuida dos morros que é a nossa caixa de água para as nossas nascentes. Então precisamos de ver de rever isso e reverter essa definição de morros que está lá no Código Florestal. Bom para encerrar a última pergunta é agroecologia é só para agricultura familiar? A gente sabe que não mas quão grande queremos ser? Defendemos políticas que fortaleçam a vida ou o tamanho ilimitado das propriedades? O menor tamanho de propriedade tem limite e o maior. É isso agroecologia é um aprendizado infinito. Muito obrigada. agradecer a professora Irene Maria Cardoso inclusive solicitar que a sua exposição pudesse já ser disponibilizada para os integrantes da frente parlamentar aqui instituída. Queria registrar a presença do Juliano do CAVE representando a articulação do Semiário do Mineiro agradecer também a presença de Beatriz Carvalho representando a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte queria também agradecer a SEAPA EMATER pelo apoio e mobilização das famílias para a exposição dos produtos na feira aqui hoje na Assembleia Legislativa e nesse momento nós iniciaremos vários deputados e deputados tiveram que descer como eu mencionei nós estamos tendo uma audiência da CPI da Câmara dos Deputados lá embaixo sobre a questão de Brumadinho inclusive eu aproveito aqui para convidar quem estiver em BH amanhã amanhã nós faremos a entrega do relatório da CPI da Assembleia nós já aprovamos na quinta-feira passada amanhã a entrega desse relatório inclusive solicitando o indiciamento criminal da Vale do seu ex-presidente dos diretores nós conseguimos aprovar por unanimidade e amanhã faremos a entrega aqui às dez e meia da Câmara dos Deputados está realizando a audiência deles aqui agora para ouvir o MAB e outros movimentos então vários deputados desceram se for possível eles vão subir a gente vai alternando aqui então nós vamos agora alternar as saudações começando aqui pela deputada federal Margarida Salomão agradecendo Margarida sua presença e a gente vai alternando aqui as inscrições eu que agradeço André saúdo a todos os parlamentares a todos os parlamentares presentes saúdo aos militantes da agroecologia ao povo da terra e ao povo da cidade que está convencido da relevância desse tema depois de ouvir a bela e apaixonada fala da professora Irene eu estou aqui para como deputada dizer o seguinte que nós nos articulamos nessa frente porque nós não admitiremos nenhum recuo das conquistas que obtivemos no início do século XXI e que estão sob forte ameaça por conta do desgoverno que atualmente prevalece no Brasil então nós estamos aqui para dizer do nosso compromisso de lutar contra o envenenamento da terra o envenenamento da água o envenenamento das pessoas pelo proveito exclusivamente da ganância nós como a professora Irene entendemos que é necessário valorizar e resgatar os saberes originários que certamente integram essa essa cultura que nós por inteiro queremos defender e destacar por final porque é uma situação muito breve há tantos parlamentares aqui parlamentares não falam tanto quanto os professores mas de todo modo é necessário que todos tenham a sua oportunidade de falar e eu quero dizer o seguinte que mais do que nunca nesse estado essa luta é procedente e tempestiva nesse estado do crime de Brumadinho do crime de Mariana nós temos que valorizar alternativas para o desenvolvimento social ambiental e econômico os dados que foram apresentados são convincentes o bastante para que nós nos empenhemos nessa frente então contem conosco contem com o nosso mandato nessa luta que hoje é uma luta prioritária da sociedade brasileira muito obrigado obrigado deputada margarida passo nesse momento para o presidente do conselho de segurança alimentar e nutricional sustentável de minas gerais senhor hélido bonomo lelinho mais uma vez registrando professor cleiton virgílio guimarães beatriz serqueira rogério correia estão na audiência lá no se então com a palavra lelinho quero cumprimentar cada um cada uma de vocês aqui presente cumprimentar aqui os parlamentares em nome da leninha a assembleia legislativa comissão de participação popular acolhido e todos os parlamentares da frente super partidária que acolheu aí o chamamento da ama e do conselho mg a nossa a nossa carta ela já sinaliza aquilo que a gente espera do parlamento mas também do governo de minas e do ponto de vista conceitual e das concepções a irene reafirma o que ela apresentou em ouro preto recentemente portanto já estamos satisfeitos com essas informações eu peço licença aos parlamentares normalmente eu aqui não faço isso e a vocês que estão assistindo nós encerramos na sexta-feira à noite em Goiânia o quarto encontro nacional de pesquisas sobre soberania e segurança alimentar e nutricional foi iniciativa do fórum brasileiro de soberania vendo a necessidade da pesquisa na universidade colaborar com o movimento de segurança e soberania alimentar no país e eu queria fazer a leitura o tempo é curto de dois trechos que sinalizam um pouco o que nós estamos vivendo no cenário nacional até internacional para a compreensão daqui diz o segundo trecho o terceiro trecho o Brasil foi um ator proeminente na luta contra a fome e contra as várias facetas da desigualdade que são marcantes no contexto nacional e nas últimas décadas foi também protagonista na construção de políticas e sistema de segurança alimentar e nutricional e tornou-se referência de diálogo em torno dessa experiência no cenário internacional esse processo esteve profundamente associado ao contexto de redemocratização e atualmente a reemergência de governos com perfis autoritários afeta diretamente o que foi construído no âmbito do combate à fome e a soberania e a segurança alimentar e nutricional atual crise política econômica vivenciada no país também relacionada com processos globais em curso vem afetando inúmeras políticas públicas que foram construídas nos últimos anos foram fundamentais para a redução da pobreza e a retirada do país da vergonhosa condição de integrar o mapa da fome e da falta algumas dessas políticas foram retraídas ainda quando a soberania e segurança alimentar figurava como prioridade do governo federal observando-se na conjuntura atual não apenas uma retração mas a desestruturação e extinção de políticas resultantes resultante em consequências adversas para a sociedade como um todo a apobração do teto de gasto a reforma trabalhista a reforma previdenciária sinaliza uma desestruturação da construção cidadã de 88 e de marcos fundamentais na conformação de um estado de bem-estar social no curso desse processo evidencia-se também a desestruturação de política nacional de segurança alimentar e nutricional que se expressa em medidas como a extinção do ministério de desenvolvimento agrário a extinção do conselho nacional de segurança alimentar e nutricional o conselho e da câmara interministerial de segurança alimentar e nutricional a caizan além de outros conselhos de controle e participação social a agressiva retração orçamentária de políticas e programas com potencial impacto na soberania e na segurança alimentar acompanhada de isenções fiscais expressivas na produção e comercialização de refrigerantes a tendência de solução da distinção entre agronegócio e agricultura familiar o conceito que remete a diferentes modelos de agricultura e garante a referência e o respeito à diversidade cultural nas políticas públicas inclusive as voltadas para o financiamento da agricultura e para as práticas de produção abastecimento e consumo alimentar a persistente concentração da terra o fortalecimento do monocultivo voltados para o mercado externo especialmente soja com concomitante retração da produção de alimentos para o mercado interno notadamente feijão a liberação de agrotóxicos em proporções nunca antes registradas no país associada a flexibilização da metodologia que qualifica esses produtos e a mudança da neumecratura para produtos fitossanitários como frisa aqui a nossa Irene um termo que ameniza o peso da toxicidade os avanços agressivos no desmatamento da Amazônia e do Cerrado quando comparado ao mesmo período de ano anterior indico como a flexibilização dos mecanismos de regulação estatal pode impactar o processo em curso soma-se a isso a disseminação de narrativas que questionam dados produzidos por órgãos de pesquisas que são históricos reconhecidos do país e no cenário internacional como o Instituto Nacional de pesquisas espaciais que questionam as mudanças climáticas e justificam a extinção de reservas indígenas e acirram a polarização polarizações sociais em torno de grupos populacionais específicos como indígenas quilombolas e povos de comunidade tradicionais são dois trechos de cinco páginas da carta que saiu agora a parte da tarde feita por 400 pessoas entre estudantes de graduação de pós-graduação e pesquisadores e profissionais envolvidos nessa questão no Brasil portanto remete para nós uma responsabilidade muito grande a todos que estão aqui do campo e da cidade e o conselho por meio das conferências territoriais duas já aconteceram as conferências municipais o encontro municipais de SAM a gente espera que o dia 2 e 3 de dezembro podemos confluir uma grande conferência estadual de Minas Gerais que possa sinalizar sobre os acordos que estão sendo feitos hoje e possa sinalizar concretamente por um plano que dê conta dessas demandas dessa realidade crítica ferrenha contra a agricultura familiar soberania deste país a parte técnica a parte conceituais os elementos já foram apresentados aqui portanto eu quero cerrar a fileira que essa frente nesse momento crítico ela certamente será parceira fundamental na construção e na exigibilidade do direito humano à alimentação e fundamentalmente na discussão dos orçamentos dos compromissos das metas físicas e metas financeiras dos governos e notadamente o governo do estado para com a sociedade mineira o povo trabalhador e trabalhador de Minas Gerais obrigado pela oportunidade o conselho agradeço a todos que estão aqui presentes e aos parlamentares que apoiaram essa frente que é apenas um início obrigado Lelinho presidente do conselho AMG eu passo a palavra para o deputado federal Wilson presidente também da Fetaeng boa tarde a todos e todas seu presidente dessa sessão deputado André Quintão eu quero cumprimentar aqui os autores do requerimento deputado Leninho deputado André Quintão André de Jesus Beatriz Sequeira Betão doutor Jean Freire Marília Campos cumprimentar aqui meus colegas da bancada federal aqui o padre João deputado Leonardo Monteiro acho que é só nós três agora né nós estamos daqui a pouco nós estamos correndo lá para a CPI cumprimentar aqui a academia né que é muito importante na na pessoa da professora Irene a sociedade civil organizada os movimentos os intelectuais pensadores colaboradores todos os agricultores cumprimentar aqui de modo especial a nossa equipe lá da Fetaeng que está aqui presente que tem uma luta que defende também essa luta é eu não preciso no caso de de nós estarmos é do nosso apoio do nosso compromisso e aí eu quero citar aqui um amigo que eu tenho é o Gadelha Edmar Gadelha que há muitos anos na minha comunidade nós já começamos esse trabalho na nossa propriedade estou falando agora não como deputado mas como agricultor familiar que sempre defendi a agroecologia defendi é veneno porque tem que a pessoa a sociedade tem que entender que agrotóxica é agroquímica e agroquímica é veneno então Edmar eu fico muito feliz nessa audiência pública aqui hoje no parlamento mineiro de fazer esse debate e defender a água ecologia defender a vida defender a natureza defender a as águas que estão ficando todas contaminadas defender o nosso povo do campo e da cidade botamos parece que tem o que 15 dias lá na na câmara o PSA que é o pagamento de serviços ambientais eu acho que é mais do que justo para aquele que cuida protege como foi passado aqui pela professora aquela propriedade salvo engano é a Araponga não é professor? Araponga as pessoas que cuidam do topo de morro das nascentes das matas que produzem que plantam que cultivam do modo sustentável que cuidam da natureza nada mais do que justo que ser reconhecido e não como os predadores a gente tem que entender que hoje no Brasil eles querem colocar a agricultura tudo dentro do pacote não foi diferente no lançamento do plano safra esse ano quando a ministra da agricultura diz o seguinte isso é um ataque para nós depois de 20 anos a agricultura agora é uma só pequenos, médios e grandes isso não é verdade a agricultura familiar é agricultura familiar e o agronegócio é agronegócio eles não estão preocupados com o meio ambiente não estão preocupados com a terra não estão preocupados com a natureza nós estamos preocupados então eu quero deixar aqui para nós para essa casa para os autores desse requerimento que o nosso mandato também está estamos juntos nessa empreitada fazendo com que a gente possa colocar na mesa do povo para cada pessoa que se alimenta alimentos saudáveis e seguros não alimentos infestados de agroquímicos olha que esse governo com menos de 10 meses de governo já liberou mais de 200 tipos de agrotóxicos isso é uma barbárie e eu quero também deixar registrado aqui presidente que o ataque desse governo federal nas organizações sociais sindicais na UNE para tentar destruir a gente para enfraquecer com isso para cortar o nosso sonho nós não podemos aceitar isso várias MPs que vem no intuito para nos sufocar nós não podemos e para a gente vencer isso superar isso tudo esse rolo compreensor nada do que a gente deixarmos algumas coisas de lado alguns pensamentos e unir para que quem sabe o ano que vem nós possamos ter mais vereadoras vereadoras prefeitas que tem compromisso conosco 2022 quem sabe a gente muda novamente a história do Brasil para um governo mais democrático tanto o governo federal como o governo do estado não os governos que estão tirando todos os nossos direitos então deixo aqui essas palavras dizer que a agroecologia é vida e nós estamos aqui para defender a vida muito obrigado obrigado ao deputado federal Vils presidente da Feta Engel passo a palavra agora para Esther Hoffman do MST e depois deputado federal Leonardo Monteiro boa tarde eu gostaria de saudar as deputadas e deputados aqui presentes federais e estaduais as entidades instituições organizações e uma saudação em especial aos trabalhadores e às trabalhadoras do campo que vieram aqui hoje são a prova viva que trazem nas suas mãos e no seu dia a dia de sol a sol de que é possível sim da gente produzir de forma agroecológica de nós produzirmos um alimento sem veneno de nós produzirmos vida e não morte no campo no território onde nós estamos vivendo e construindo o espaço de humanidade então uma salva de palmas para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui presentes e aí dizer com essa saudação à frente que se faz tão necessária a constituição de espaços como esse nesse momento numa necessidade imediata de lutarmos contra os retrocessos que se colocam a partir do golpe que nós tivemos em 2016 e que com a eleição desse governo que reforça o modelo do capital para o campo vem se colocando então todos esses venenos que são liberados desde a eleição de Bolsonaro as queimadas na Amazônia a invasão e expulsão dos povos indígenas a privatização dos territórios já conquistados de assentamento que os colocam agora como terras de mercadoria então tem todo esse ataque também que nós estamos vivendo como um movimento de luta pela reforma agrária que nós também queremos aqui denunciar e aí não teria como nós falarmos de agroecologia sem a gente falar em questão agrária que é tão central porque falar em agroecologia sem falar na questão agrária na disputa de terra nesse país não é possível porque a terra no Brasil sempre foi sinônimo de poder e ela sempre teve concentrada na mão de poucos e que implementam esse modelo do qual a gente vem falando que vem se aprofundando então o que está em jogo também é uma disputa grande da terra e do território para qual modelo essa terra e esse território vai servir se é para um modelo de produção de vida ou se é para um modelo de produção de lucro que é o que a gente está vivenciando e que vem se aprofundando e nós estamos aqui para dizer que nós queremos que a terra e o território ela sirva para um modelo de produção de vida e que a agroecologia é esse modelo que nós temos para apresentar e a gente tem ouvido muitos absurdos no último período que se nós listássemos aqui nós encontraríamos também tamanha ignorância nos nossos governantes que eu gostaria de citar dois deles que é de um ministro do meio ambiente que questiona dados de um instituto dados estudados e comprovados e diz que isso é questão ideológica para defender o desmatamento na Amazônia e uma ministra da agricultura que diz que é impossível nós produzirmos comida sem o glifosato porque não tem nada para colocar no lugar e que demonstra uma profunda ignorância diante do que é a natureza e em consequência disso do que é a agricultura porque é possível e nós comprovamos que é possível produzir na agroecologia e se nós tivéssemos para além dos nossos braços de trabalhador e o sol e a terra e os bens naturais mas também os subsídios a infraestrutura a distribuição da terra e todos os recursos que são destinados para pesquisas para o agronegócio nós ainda poderíamos dizer que hoje nós já produziríamos alimento saudável comida de verdade a partir do modelo agroecológico que produz vida nós temos então como afirmar que é possível sim alimentar a humanidade de uma forma saudável porque uma humanidade um povo que não tem no seu horizonte produzir seu próprio alimento de forma saudável é impossível de se realizar enquanto ser humano e enquanto humanidade de fato nós não temos outra forma de nos realizarmos enquanto humanidade a não ser nos alimentando de uma forma mais próxima à natureza da onde nós somos gerados então com isso queria encerrar e reforçando a importância dessas iniciativas que tanto aqui em Minas Gerais como em outros estados e nacionalmente tem se constituído nesse esforço muito importante dessa batalha parlamentar e que se junta com a luta dos movimentos e que não vão ser poucas daqui para frente mas o povo brasileiro foi produzido na resistência então não foi poucas batalhas que nós já enfrentamos nós resistimos para existir e continuaremos resistindo e enfrentaremos as batalhas necessárias para impedir os retrocessos que estão sendo colocados e para avançar no nosso projeto de vida Obrigado Esther Faça a palavra ao deputado federal Leonardo Monteiro A luta é para valer A luta é para valer A luta é para valer Eu quero quero cumprimentar a todos os deputados federais e estaduais aqui citados mas quero cumprimentar o deputado estadual André Quintão presidente da comissão de legislação participativa quero saudar também a Leninha deputada estadual coordenadora da frente parlamentar da agroecologia em nome dele e dela eu quero saudar todos os deputados aqui que compõem a comissão e também a frente parlamentar mas quero também cumprimentar a professora Irene que deu uma bela aula para nós aqui de agroecologia de agricultura familiar e também pelo compromisso dela com essa luta pela agroecologia no nosso estado de Minas no Brasil desde a década de 80 saudar também aqui a Vanessa em nome das duas eu quero cumprimentar todos os movimentos sociais aqui presentes que lutam pela reforma agrária pela agricultura que produz alimentos e alimentos saudáveis via campesina o MST FETAENG enfim todos que participam dos movimentos sociais que estão presentes aqui conosco nesse momento nessa audiência pública eu quero primeiro agradecer o convite para mim é uma alegria muito grande estar aqui viu Leninha eu estou com a responsabilidade de coordenar e presidir a frente parlamentar da agroecologia lá na Câmara dos Deputados e para nós é uma tarefa importante central a gente divulgar a organização das frentes parlamentares em todos os estados portanto estar aqui no nosso estado de Minas na Assembleia Estadual de Minas Gerais no lançamento da frente parlamentar mineira da agroecologia e produção de produtos orgânicos é uma responsabilidade nossa enquanto deputado federal e da frente parlamentar da agroecologia quero dizer também que estar aqui viu André na comissão parlamentar aqui da Câmara da Assembleia para mim é outra tarefa importante eu por coincidência sou o presidente da CLP da Comissão de Legislação Participativa lá da Câmara dos Deputados e é uma comissão que nesse momento nesse contexto que nós estamos vivendo de perda de direitos de ataques às organizações sociais à organização sindical a nossa comissão lá em Brasília está tendo uma tarefa importante central nós estamos transformando a nossa comissão de legislação participativa num fórum de debate em defesa dos direitos dos trabalhadores das trabalhadoras até porque a comissão de legislação participativa como as outras comissões da Câmara as comissões temáticas que tem função importante mas nós vamos além disso a comissão de legislação participativa ela tem uma tarefa que é de abrir a porta da Câmara dos Deputados para os movimentos organizados para as entidades da sociedade civil organizada e não sei se todos sabem quem milita em alguma entidade pode se cadastrar a nossa CLP lá na Câmara dos Deputados e a entidade estando cadastrada ela pode apresentar proposição ela pode requerer realização de seminário de audiências públicas como essa pode apresentar projetos de leis então a entidade está cadastrada na comissão de legislação participativa ela pode apresentar projeto de lei na Câmara dos Deputados e terá uma tramitação até mais rápido do que sendo apresentada por um deputado então vocês que militam em alguma entidade que ainda não são que não é cadastrada ainda na CLP na comissão de legislação participativa podem se cadastrar e com certeza dará uma contribuição importante a nossa comissão mas eu queria que além de fazer essa saudação primeiro reforçar como já foi dito pelas falas que me antecederam sobretudo a fala da professora Irene da importância da gente estar articulando organizando as frentes parlamentares da agroecologia foi dito e é verdade desde a década de 80 um movimento de articulação de produção de produtos orgânicos no governo Lula e Dilma sem dúvida nenhuma nós conseguimos avançar com conquistas importantes nessa área me lembro que em 2012 foi possível a presidenta Dilma instituir a política a política nacional de agroecologia através de um decreto conquistas que a gente já vinha avançando antes como por exemplo a comissão nacional de agroecologia e produção orgânica o conselho nacional de segurança alimentar o conselho o conselho nacional de desenvolvimento rural sustentável então são conquistas que a gente já vinha conquistando e em 2012 portanto a presidenta Dilma através de um decreto e por inclusive pressão também tanto da ANA como da comissão brasileira de agroecologia num momento importante em Brasília que foi a presença da marcha das margaridas em Brasília que todo ano cada ano levava pautas importantes o nosso governo naquele momento negociou com a marcha das margaridas e decretou então a política nacional de agroecologia e produção de produtos orgânicos a partir daí dessa discussão nós deputados naquela época coordenados pela Lucie Choinac que era uma deputada federal de Santa Catarina nós criamos então a frente parlamentar da agroecologia para a gente então trazer essas coisas para o âmbito da instituição da Câmara dos Deputados do Senado e conseguir então ir avançando e aprovando proposições e leis que fossem ampliando as políticas públicas de agroecologia e produção de produtos orgânicos e agora nós estamos em um momento de retrocesso muito grande todos aqui estão acompanhando são mais de 290 marcas de produtos químicos que foram liberados nesse atual governo além dos ataques à própria organização dos movimentos sociais então mais do que nunca é importante a nossa articulação mais do que nunca é importante momentos como esse para que a gente possa reunir discutir e articular formas de resistir esse antigoverno que está aí que está destruindo conquistas importantes ao longo da história do Brasil que a gente vinha acumulando haja visto a própria reforma da Previdência que nós estamos vendo aí o que foi aprovado na Câmara dos Deputados e a gente conseguiu tirar algumas coisas fora mas por exemplo é possível uma trabalhadora rural ficar pensionista e receber até menos do que um salário mínimo isso foi aprovado lá na Câmara dos Deputados nós estamos lutando agora lá no Senado outra coisa uma pensionista uma trabalhadora rural que ficando pensionista se ela tiver a carteira de trabalho assinada lá na fazenda porque ela lava roupa porque ela faz o trabalho doméstico ela não vai ter direito de receber a pensão e esses são os privilégios que em nome disso o governo federal está aprovando a reforma da Previdência então são ataques de todas as formas que nós estamos sendo atacados e é importante por isso estar de parabéns a articulação mineira aqui de agroecologia juntamente com os deputados estaduais de articular a Frente Parlamentar da Agroecologia aqui no nosso Estado de Minas Gerais e nós queremos estar fazendo essa interação estarmos juntos enquanto deputados federais para que nós possamos cada vez mais nos fortalecer na resistência contra esse governo que está fazendo um desmonte no nosso país portanto estão de parabéns quero aqui colocar o nosso mandato à disposição Vileninha você esteve presente agora o mês passado nós fizemos um grande seminário em Brasília que nós demos o nome de Terra, Território Agroecologia e Produção de Produtos Orgânicos que foi na verdade o desdobramento do seminário acontecido em São Paulo no mês de junho Terra, Território Resistência e Democracia nós reproduzimos esse seminário agora o mês passado lá na Câmara dos Deputados em Brasília com essa proposta também nós tivemos a presença de vários movimentos sociais de pessoas de outros espaços também que lutam por alimentos saudáveis como a Bela Gil que fez presente lá no nosso seminário eu acho que esse é o momento que apesar de ser um momento de muita dificuldade e de luta e de resistência mas é um momento também que está servindo para a gente nos articular para a gente independente como disse aqui o deputado Vilso às vezes independente até de partidos e de campo político que nós estamos militando mas nós temos que nos acolchegar nós temos que estar juntos na resistência a esse governo Bolsonaro que está aí que nós temos que fazer toda resistência e destruir esse governo muito obrigado parabéns que nós possamos realizar um grande seminário que hoje eu queria pedir desculpa daqui a pouco nós temos que sair não é mais colocar o nosso mandato e a frente parlamentar da agroecologia à disposição obrigado deputado Leonardo Monteiro parabenizá-lo pelo trabalho também passar a palavra para Lucimar de Lourdes Gonçalves Martins coordenadora geral da federação das trabalhadoras e dos trabalhadores da agricultura familiar de Minas Gerais boa tarde trabalhadoras boa tarde não só o fraco boa tarde trabalhadoras boa tarde trabalhadores boa tarde muito bem agora deu agora deu bom eu sou Lucimar sou agricultora familiar quilombola lá do município de Simonese faço parte da direção do Centrafo de lá faço parte da direção da CUT milito os movimentos sociais estou como coordenadora geral da FETRAF e Minas que aí é mais um desafio para cima da vida das mulheres além do que o governo já tem posto então não é fácil não se falar que mata um leão por dia eu falo que é mentira vem uma manada inteira viu vem uma manada inteira para cima da vida de nós mulheres e assim ó não mas o leão que eu mato Irene é só os é só os os cabocão lá de cima é assim ó parabenizar né pelo espaço é parabenizar aí a mesa os deputados mas parabenizar principalmente nós trabalhadores nós que estamos lá no campo porque se nós não pressionar se nós não não tiver colado nos deputados que nós votamos que nós apoiamos não acontece espaço como este que não vocês acham que acontece não acontece então parabéns para nós também que estamos lá na roça fazendo o papel da roça e fazendo o papel de estar ligada aqui com os deputados e deputada aqui tanto aqui quanto em Brasília e chamando atenção para a questão da agricultura familiar e nada melhor né do que nós agricultores vim aqui falar do impacto que é essa desgraça do agrotóxico dos venenos na vida de nós agricultores né porque pegar água no copo aqui ó pegar água no copo aqui é fácil eu quero saber a origem dela de onde que ela está vindo qual que é a segurança que eu tenho de tomar essa água né e hoje da forma que se está levando nós estamos correndo o risco de ter todas as nossas águas envenenadas né além do que as mineradoras já estão fazendo a gente tem o risco de todas as nossas águas envenenadas se nós não tivéssemos a consciência agroecológica de proteção de nascente essa essa luta que a agricultura familiar vem fazendo há muitos anos de discutir do não uso de agrotóxico não é uso indiscriminado é não usar é não usar tem muita gente falar é remédio eu falo gente remédio não remédio é o que nós tem lá na horta o resto tudo que vem embalagem não é remédio não é veneno remédio que nós tem na horta que nós tem na beira das nossas casas que nós tem no nosso quintal que nós tem no nosso cacho de banana isso sim é remédio então parabenizar pelo espaço e falar assim ó FETRAF está na luta com todos os movimentos estamos à disposição vamos lutar contra esse governo principalmente que libera agrotóxico um atrás do outro aí pra guela de nós trabalhadores hoje está quantos litros padre João pra cada trabalhador quantos litros de agrotóxico pra cada pessoa nós já estamos desatualizados ah já está desatualizado a última vez era 7 litros a última vez era 7 litros para cada habitante do Brasil 7 litros de agrotóxico se eu lá na minha casa produzo eu tenho a minha horta lá na porta da cozinha né tem lá meus pés de banana meus pés de mandioca meus pés de batata meus bichos lá eu não estou usando comendo esse agrotóxico nem bebendo acaba que eu bebo uma parte de outros de outros meios né alguém está tomando a outra parte minha isso que a gente tem que ter consciência é por isso que a gente tem que lutar né não adianta eu vir aqui enquanto agricultora defender agricultura em Minas Gerais defender lá o meu povo do quilombo e achar que o resto da população pode morrer envenenada não pode aquele grito que nós fizemos aqui se a agricultura não planta a cidade não janta se a agricultura não roça mas nós roça com consciência nós planta com consciência nós não simplesmente jogamos a semente no chão nós agricultores quando nós jogamos a semente no chão tem todo um pensamento a primeira coisa que a gente faz é arrumar a terra arruma a terra espera a chuva joga a semente quem é agricultor aí depois que a gente joga a semente qual que é o segundo passo quem acredita em Deus quem acredita nas forças maiores nos orixás a gente fala assim está entregue para Deus que agora está na mão de Deus mas nós planta com confiança e sem veneno então nós precisamos enquanto organização do campo enquanto os deputados que está aí na frente com nós nós precisamos incentivar o povo gente a parar de comprar semente deixa eu pegar um golo d'água dessa moça nós precisamos incentivar o povo a parar de comprar semente nós temos a semente é só nós resgatar a semente crioula que nós tem nos paiol ali levanta aí para mim Andréia ou Betão a pupunha é adubo natural da terra é do quintal farinhada é mucunha é adubo natural né você planta ela ela a planta cresce você corta ela aduba a terra ela torna a brotar você torna a crescer ela torna a brotar e assim vai então nós precisamos incentivar o povo sindicato precisa fazer isso porque sindicato se não fizer isso sindicato dos trabalhadores rurais representamos nós que representamos o povo da roça se nós não fizesse a luta de tirar o povo da semente transgênica e do veneno nós não estamos representando de fato a classe trabalhadora ou trabalhador do campo porque não adianta eu falar que eu sou eu vim aqui bater no peito eu vim aqui bater no peito e falar ah eu sou quilombola né estamos aí na luta pelos territórios pela legalização das terras quilombolas estou coordenando a federação faço parte do sindicato se o meu vizinho planta uma semente transgênica ou exterminato né que é pior ainda e eu fico quieta sabendo que o meu sindicato está trabalhando com o banco de semente então nós precisamos incentivar o povo sair dos químicos e sair da semente transgênica é só assim que nós vamos ter uma alimentação saudável é só assim que nós vamos ter soberania alimentar porque nem sempre mesa farta é sinal de saúde mas vale uma mesa com menos qualidade de menos variedade e mais qualidade em propriedade mas vale você ter uma mesa com tanto de foia verde do que você ter uma mesa com tanto de carne aí como a Irene mostrou aí o gráfico e tamanho de carne e você saber assim a minha família tem saúde né eu sempre falo isso se eu chego na casa de uma pessoa eu vejo uma horta eu já venho logo na minha cabeça ó essa família preocupa com a saúde saúde para essa família aqui é prioridade porque se você tem uma horta na porta da cozinha você tem uma horta no quintal você já sabe que ali a saúde é prioridade então nós precisamos reforçar essa frente né que aconteça mais espaço como esse né que não fica só no lançamento mas que isso aconteça mais frequentemente porque nós aí eu vou deixar para os trabalhadores responder se chamar nós aqui nós vem ou não vem? vem chama nós vamos organizar e nós vamos vir porque nós precisa que o povo o povo da céu gente quem mora na cidade aí levanta a mão levanta a mão quem come o que é produzido no agronegócio vocês não comem não tá vocês não comem não vocês incham a barriga como a minha mãe fala vocês vivem de barriga inchada agora quem come produto da roça produto sem veneno aí vive de barriga cheia é diferente barriga inchada e barriga cheia é diferente então nós precisamos fazer essa discussão tirar o povo da semente transgênica tirar o povo dos venenos e parar de falar que é remédio tal não é remédio tal é veneno tal eu nem sei o nome dos venenos porque eu não jogo na minha propriedade então assim ó é veneno tal não é não é antigamente não vinha aquela sementinha vermelhinha né aquela sementinha vermelhinha dos milhos não vinha gente vinha lembra que aquela sementinha vinha então nós no município cortamos aquela sementinha não chega pra nós no sindicato nem maté mas não agora nós fazemos o seguinte nós mapeamos a semente quem tem a semente crioula no município todas as sementes mapeamos os agricultores que tem a semente crioula pedimos a semente e levamos pro sindicato e comunicamos o que o povo fez foi lá no sindicato buscou a semente plantou colheu devolveu o mesmo tanto semente outro veio buscou e plantou e assim nós estamos tirando o povo da semente transgênica e lá no município o povo está produzindo arroz está produzindo soja está produzindo de tudo que tinha perdido antigamente então nós precisamos fazer isso e além de tudo nós estamos trabalhando com produto natural né que a gente ainda está denominando ele como mata-mato né a Fetrafo está trabalhando com esse produto que ele mata o mato igual aquele veneno que se usa lá o tal do do randapo é só a diferença dele é que o mato vira esterco tanto é que eu joguei lá no meu terreiro quando eu voltei pro quilombo joguei no meu terreiro e agora esses dias peguei o capim lá que estava lá e fiz canteiro plantei alface em cima não é veneno né é produto feito de vinagre feito com outras coisas que não que não agride a natureza então nós precisamos entrar na luta e assumir de fato o posicionamento é contra é contra então se eu sou contra eu também não vou no supermercado comprar um quilo de tomate e eu não compro se eu sou contra eu não vou no supermercado comprar um quilo de pimentão eu não compro eu pronto lá em casa espero a hora que der eu como então nós precisamos fazer isso assumir de fato isso e pensar na nossa terra comum na nossa casa comum que é tema da campanha da fraternidade desse ano ainda né que é a nossa casa comum e cuidar da natureza e cuidar do nosso irmão e ter cuidado com o que o outro está alimentando porque se eu envenenar a água que está para baixo do meu terreno eu falo ah, a minha água vem lá de cima mas aqui para baixo eu posso julgar eu tenho que pensar tá, eu vou concluir eu tenho que pensar no meu vizinho que está para baixo que vai precisar beber água no boi que está para baixo vai precisar beber água no passarinho nas abeias então a gente precisa pensar nisso então é só assim criando consciência entrando na luta reforçando fazendo barreira é que nós vamos conseguir contrapor esse modelo que está colocado aí para nós muito obrigada muito obrigado Lucimar inclusive a Lucimar mencionou a continuidade aqui dos trabalhos Lucimar e nós aproveitamos no dia 30 de setembro às 14h30 nós vamos acertar em qual plenarinho aqui na assembleia vai ser a reunião a primeira reunião dos mandatos que integram a frente parlamentar com as entidades com os interessados para que a gente possa deliberar e discutir sobre a agenda de trabalho hoje aqui nós já a leitura das cartas já apontaram vários desafios do ponto de vista legislativo orçamentário então no dia 30 de setembro hoje é o lançamento mais público da frente dia 30 já é uma reunião de trabalho com todos os mandatos que estão integrando aqui a frente parlamentar queria também registrar com alegria a presença do deputado federal e esse companheiro nosso aqui de assembleia legislativa deputado Paulo Guedes e passar a palavra para a deputada Andréia de Jesus salve salve meu povo povo de luta boa tarde a todas boa tarde os camponeses trabalhadores que estão acompanhando a gente na feira ali fora mas que estão aqui mais próximos quero saudar e cumprimentar também a mesa pessoas de referência de luta os companheiros de Brasília o presidente deputado da Leninha saudar também essa grande companheira que tem me ensinado muito sobre a luta do campo tem lutado há alguns anos ao lado das ocupações e a agroecologia é a tecnologia que mais deu certo nas ocupações não só como forma de resistência mas também resgatando tradições das bezedeiras do cuidado dos filhos vem substituindo gradativamente a ausência do Estado por exemplo no tratamento a várias doenças ao cuidado então dizer que a agroecologia e saudar esse momento tão importante aqui na casa é dizer que é um dos principais dispositivos para um projeto de vida que a gente acredita e dizer que não é nada novo o que nós estamos trazendo porque essa tecnologia já foi forjada pelas nossas trazidas pelas mulheres de terreiro pelas mulheres do quilombo as indígenas as camponesas periféricas e graças a elas a nós chegamos até aqui e dizer deputados presentes sindicalistas amigos lutadores ativistas ambientalistas professores acadêmicos que essa frente é uma frente do direito à reforma agrária é uma frente do direito à reforma urbana é uma frente em defesa dos direitos políticos sociais e territoriais adiados desde a proclamação da independência essa frente deputados é uma frente de proteção dos povos indígenas quilombolas das comunidades tradicionais essa frente é a defesa do direito à água as sementes as sementes criolas nós estamos falando de proteção da terra de proteção de tradições essa frente combate o agrotóxico temos que dar uma lei fazer uma leitura ampla desse compromisso que nós estamos assumindo nessa tarde com o Estado de Minas Gerais e dizer que essa frente que vai combater a fome está mobilizada em torno da incorporação dos princípios da soberania e segurança alimentar e nutricional como política pública a resistência aos transgênicos e demais tecnologias de manipulação da vida é uma frente baseada no nosso poder coletivo de caminhar ao lado do campo e da cidade das ocupações das favelas dos grandes condomínios condomínios hoje construídos inclusive com apoio do Estado essa frente ela nasce num momento em que outros problemas sérios teremos que enfrentar juntos mas mais do que nunca o direito à terra é o grande debate dessa tarde o direito à terra a reforma emociona porque a ocupação Isidora que foi perseguida há mais de cinco anos está ali fora com hortaliças que não cabe não cabe nas minhas duas mãos juntas essas hortaliças matam a fome mas também dão uma resposta para um projeto que tentava matar as pessoas que estavam lá e continuam a ser criminalizadas por darem função social para a terra tão muito emociona mas também nos alimenta o compromisso de trazer a agricultura familiar e a agroecologia como política prioritária no momento em que a morte e a destruição do planeta tem sido um projeto replicado por um governo federal estadual é importante nesse momento ouvir vozes do campo aqui pegando o microfone porque nesse mesmo momento tem uma celebração nessa casa celebrando uma democracia uma constituição que enquanto essas pessoas estiverem tombando no meio do caminho da função social à terra é falsa tem pessoas falando há mais de 20 minutos lá embaixo de democracia que visitou vários países mas não conhece o chão de terra que nós já pisamos por isso saudar aqui é também o momento de me alimentar e acreditar que é possível fazer mudança com a presença do povo real e da democracia real que é a democracia construída nos territórios obrigada vamos juntos vamos juntos mesmo é o que a companheira disse não abandone os parlamentares aqui não abandona porque existe um projeto também de apagamento de sujeitos históricos que estão aqui nessa casa hoje e estamos aqui para fazer a diferença então por isso precisamos muito da presença e da colaboração obrigada obrigada por matar a fome de muitos obrigada porque não é só vocês não estão lutando pelo individual mas por um processo revolucionário e coletivo salve a água salve a proteção da terra salve a proteção e o combate à fome obrigada 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 deputado deputada andréia de jesus registrar a presença aqui também no plenário da vereadora bela bela horizonte obrigado aí pela presença nesse momento vou transmitir aqui a presidência dos trabalhos para a deputada leninha fui requisitado lá embaixo está leninha na reunião da cpi aí tem a ordem aqui depois a gente volta obrigada deputado andré que então o doutor gian como já pude justificar da ausência dele no início dessa nosso lançamento de audiência ele está com problema de saúde mas ele nos enviou um vídeo breve que a gente gostaria já está pronto ali que a gente gostaria de acompanhar olá companheiros e companheiras de luta aqui quem fala é o deputado estadual doutor gianna trego infelizmente por um problema de saúde eu não poderei estar aí presente hoje no lançamento da frente parlamentar em defesa da agroecologia em defesa da agricultura familiar em defesa da soberania e segurança alimentar e nutricional eu como filho de trabalhador rural e trabalhadora rural sei a importância da agroecologia da agricultura familiar como médico também sei a importância do alimento saudável na vida de todos e todas essa frente se torna fundamental nesse momento que o nosso país vem sofrendo sofrendo com o desgoverno nesse momento que a nossa mãe terra nunca na história foi tão desrespeitada que a nossa irmã água foi tão desrespeitada que as nossas matas e as nossas florestas por isso essa frente é fundamental por isso a importância de cada um de cada uma de vocês que nós possamos passar isso adiante e trazer novos companheiros para somar a nós é fundamental a luta de todos contem comigo contem com a comissão de participação popular contem com o nosso mandato que nós nunca soltemos a mão de ninguém e principalmente nesse momento que nós possamos não soltar a mão da nossa mãe terra um grande abraço uma boa audiência mandando boas energias para o doutor Jean que ele se recupere breve e esteja conosco aqui eu quero passar a palavra então para a Vanessa ela está representando a articulação mineira da agroecologia boa tarde companheirada eu queria saudar os nossos companheiros e companheiras que estão aqui na mesa e dizer que é uma alegria estar aqui representando a articulação mineira de agroecologia e a alegria maior ainda de ver o povo aqui nesse lugar que deve ser a casa do povo então para que a Assembleia de fato cumpre o seu papel vocês precisam estar aqui juntos participando apresentando as suas demandas e lutando pelos seus direitos em nome da Ana da AMA eu quero agradecer os 32 parlamentares que assinaram e estão assumindo esse compromisso com essa frente parlamentar e eu preciso agradecer principalmente os mandatos estaduais e federais que estão desde o começo do ano trabalhando junto com a gente e ajudando a construir as propostas dessa frente parlamentar e aí para não esquecer o nome de ninguém que a gente não pode esquecer o nome dos nossos amigos eu vou ler aqui os mandatos estaduais são André Quintão André de Jesus Beatriz Serqueira Betão Doutor Jean Freire Leninha e Marília Campos e aí nos mandatos federais a gente também teve o apoio do Leonardo Monteiro Margarida Salomão Padre João Patruz Ananias Rogério Correia e Wilson da Fetaeng para quem não sabe a articulação mineira de agroecologia integra uma rede de organizações da sociedade civil que atua em todas as regiões do estado promovendo a agroecologia desde a década de 80 nessa caminhada a gente conseguiu construir várias políticas e programas porque além de lutar pelo fortalecimento do movimento agroecológico a AMA também luta pela verdadeira democracia que é aquela democracia em que o povo pode exercer a sua soberania a AMA também luta por políticas públicas que fortaleçam um projeto de desenvolvimento sustentável e solidário a partir de ações articuladas em rede nesse momento é importante destacar o quanto nós da AMA entendemos que essa frente vem para favorecer a participação popular nas políticas públicas esse é um dos principais caminhos que a gente tem para defender e exercitar a democracia atualmente e nós precisamos aproveitá-lo e eu estou aqui em nome da AMA para reafirmar o nosso compromisso de caminhar junto com essa frente e com seus mandatos que são comprometidos com a agroecologia com a agricultura familiar com a soberania e segurança alimentar e nutricional e com todas as nossas pautas nós vamos nos manter aqui junto com essa frente trazendo as nossas pautas e experiências que nós estamos vivenciando em todo o território no Estado fortalecendo a nossa luta resistindo e barrando as ameaças que nós sabemos que estão por vir nós não vamos recuar nós vamos continuar aqui resistindo eu conto com o apoio de vocês também para resistir junto com a gente e junto com essa frente Obrigada Obrigada Vanessa Eu queria convidar a vereadora de Belo Horizonte Bela para sentar aqui conosco a gente vai ouvir agora o deputado federal Padre João A nossa saudação a todas e todos dizer da nossa grande alegria em estar aqui novamente na Assembleia e para discutir debater um tema e uma ação tão importante que é a agroecologia e produção orgânica a superação dos agrotóxicos mas a criação dessa frente parlamentar então tenho que parabenizar os deputados e deputadas da iniciativa aqui a Leninha o Betão mais o companheiro André Quintão a Beatriz Cerqueira a Andréia de Jesus Marília Campos Dr. Jean Freire acho que eu falei e os estaduais os companheiros federais também Margarida Salomão é o Vilso da Fetaeng aqui o companheiro presidente e o relator Rogério Correia importante destacar porque são dois modelos diferentes de atividade que é também econômica aqui é muito além do econômico mas lá é um econômico e que infelizmente conflita muitas vezes a atividade minerária que é de uma safra só que é altamente predatória que é commodities e que está tentando engolir as propriedades nossas de agricultura familiar até territórios tradicionais só enquanto coordenador também da frente parlamentar de segurança alimentar e nutricional a gente está aqui também e com o nosso mandato também federal essa frente acho que ela vai dar uma largada de ter um plano de trabalho como foi lido aqui nos vários desafios que nós temos da agricultura urbana e hiperurbana do PNAD da política nacional também fortalecer a política nacional da agroecologia e produção orgânica criar condições para a gente votar também lá a política nacional da redução do agrotóxico mas aqui Bela que veio à mesa vereadora acho que nós temos desafios também de Belo Horizonte junto com a Assembleia da gente avançar no que nós já tivemos lei por exemplo a agricultura urbana hiperurbana Marildo é muito importante para nós não disputa com o DAP de quem está lá não vai disputar recursos é estratégico a gente ocupar esses territórios urbanos e que nós vamos devolver a saúde é alimento para o nosso povo e que é a saúde que é o remédio como a Lúcia Mar muito bem destacou aqui então avançar na regulamentação nós já criamos a política estadual da agricultura urbana e hiperurbana então é importante nós já criamos aqui a política estadual Marildo das casas de sementes infelizmente ficou bancos de sementes crioulas e originárias mas a gente pode ir adequando com as casas de sementes se a gente iniciasse com cada escola família agrícola sendo já uma casa comunitária de sementes crioulas e originárias já era um grande avanço já era uma referência que hoje nós temos várias casas de sementes mas é na boa vontade daquele agricultor que na dispensa dele ele monta lá aquelas várias tem orgulho daquilo isso é soberania então pessoal num momento que nós estamos vivendo de ódio de violência eu creio que nada melhor a gente mudar essa nossa relação começando do que é mais importante para todos nós para quem é do campo e quem é da cidade importante a gente dialogar com quem é da cidade e alguns já me ouviram dizer às vezes a Leninha já ouviu tanto sermão meu assim nessas plenárias nossas conjuntas sobretudo esse final de semana mas veja bem Regina aqui tem prefeitos vice-prefeitos aqui presentes vereadores secretários a minha mãe um caso a partir da minha vida a minha mãe biológica que me girou ela faleceu na noite de 10 de março de 2001 eu estava aqui em Belo Horizonte numa plenária do Conceia cansado todo mundo chamou vocês sabem que a plenária do Conceia no sábado todo mundo depois vai para o barzinho o pessoal me chamou falei assim hoje eu não vou não sei por que eu fiquei quando deu em torno de 15 para a minha noite eu recebi o telefonema do falecimento da minha mãe num infarto fulminante por que que estou dizendo isso isso aconteceu na noite de 10 de março de 2001 pessoal e eu estou aqui dialogando com vocês dialogando em relação a minha mãe que me gerou em que eu tenho o maior amor mas eu consigo viver sem ela eu consigo viver sem ela por maior que seja o meu amor ou a minha gratidão agora aqui quem consegue viver sem a mãe terra quem consegue viver sem a mãe terra seja da cidade ou seja do rural do campo ninguém então falar de agroecologia e produção orgânica nós temos que mudar a nossa relação com a nossa mãe terra que está sendo sequestrada violentada estuprada também com os poços artesianos pipocados por todo lado envenenada por tanto agrotóxico então a nossa relação com a mãe terra tem que ser uma relação de amor se não for uma relação amorosa respeitosa de dedicação nós não conseguimos avançar não conseguimos avançar e é uma tarefa para quem é do campo e quem é da cidade é uma tarefa para todos é uma mãe que nos alimenta é uma mãe que nos sustenta é uma mãe que nos dá medicamento todos os princípios ativos nós conseguimos essa mãe que nos oferece não é só alimento é todo tipo é ela que nos garante a irmã água o principal alimento também nosso que está sendo envenenada de cada quatro municípios brasileiros um está com agrotóxico Leninha você sabe Montes Claros são 18 tipos de agrotóxico na água que está na torneira de dentro de casa nós temos cidades de São Paulo pessoal que tem 27 tipos de agrotóxico que está na torneira dentro de casa não é água do Ribeirão ou do Rio não é água que é considerada potável aí por essas empresas forneção de água então a situação ela é muito grave que nós estamos vivendo para quem está na cidade e para quem está no campo então a relação nossa com a água com as matas com toda a biodiversidade tem que ser uma relação respeitosa não existe praga pessoal não existe praga tudo tem uma função nessa casa comum tudo um fungo uma bactéria o gafanhoto a joaninha o percevejo tudo tem uma função tudo nesse equilíbrio a Irene salientou outras pessoas já falaram aqui sobre isso se existe praga a praga é o ser humano que é ele que desencadeia todo esse processo de desequilíbrio aí mas eu não creio que também é o que é embora imagem e semelhança do criador mas é essa tarefa que a gente tem e que nós temos que imprimir na política na política há um esforço nosso Amarildo há um esforço nosso nesse sentido então cabe ao poder executivo de ajudar numa parceria com o legislativo o legislativo quer contribuir mais na legislação mas nós temos que avançar com a regulamentação saudar aqui os técnicos que pela primeira vez agora já tem um conselho isso é importante nosso povo não tem técnico aqui que deu o vereador Lafayette estava aqui presente que estão clamando por um técnico lá que não tem já tem anos que não tem um técnico é importante que garanta e que avance também naquele campo que até agora tem da agroecologia da produção orgânica mas é importante os parceiros as entidades que vem suprindo essa deficiência do Estado como o CAVE tem aqui os companheiros do CAVE tem os companheiros do CTA já foi citado tem outras instituições no Estado que vem fazendo isso então a gente vem aqui reafirmar reafirmar o nosso sonho a nossa angústia mas também a nossa indignação que é a indignação dos povos indígenas a indignação dos quilombolas a indignação dos agricultores que vem resistindo e às vezes sufocado pelo veneno nós temos comunidade quilombola que são pulverizadas recebe ducha de agrotóxico então tem os territórios a zona da mata Marildo que é a sua região sua região natal então ali tem que ser uma referência para o Estado com o sistema de garantias coletivas que é o SPG sistema de participação de garantias participativo porque para dar a garantia para você que está na cidade que o alimento que você está comprando é um alimento sem veneno é um alimento que vai lhe garantir saúde e vida e não um alimento que te leva que está levando que está levando veneno junto e é possível ter a produtividade por hectare de qualquer cultura qualquer cultura seja da cana da soja do feijão das hortaliças é possível ter uma produtividade o bastante para alimentar o nosso povo a horta do meu pai lá na roça na Urucânia é um meia hectare lá deve ter Leninha mais de 100 culturas desde plantas de hortaliças muito mais de 100 culturas então o que a gente produz é fabuloso e ali dá para alimentar o franguinho caipira tem os restos de verdura legumes que dá para ter o porquinho caipira porque o óleo de soja eles usam o óleo de soja lá para ajudar no controle junta com o detergente dá para pulverizar para controlar um pouco do excesso do desequilíbrio do pulgão da joaninha óleo de soja é um veneno violento então o porquinho caipira tem seu espaço então é possível a gente a produtividade de hectare na diversidade igual a esse plenário aqui olha que diversidade aqui então das etnias então é nesse sentido que a gente está aqui pessoal porque nós acreditamos é por convicção é verdade Lucimar que é nesse diálogo com quem não sei se ela está aqui ainda que nos apoia mas às vezes a gente nem precisa de pressão não acho que nós temos que pressionar um conjunto de deputados eu encerro Leninha fazendo esse apelo ao povo mineiro independente de que partido seja para fazer o apelo aos seus deputados para a gente derrubar o veto 21 19 004 esse veto 21 19 004 vocês entenderam que eu encerrar que acho que fica um dever de casa para cada um e cada um é o Bolsonaro o primeiro ato do Bolsonaro foi extinguir o Conceia o Lelinho acho que já saiu extinguir o Conceia por uma medida provisória no trâmite no Congresso é uma comissão mista Câmara e Senado nós recompusemos o Conceia Nacional e ele vetou o artigo que recriava o Conceia nós não temos o Conceia Nacional porque ele foi extinguido então quando o pessoal fala aqui que é de direita e esquerda é um equívoco enorme o Itamar Franco falar aqui por ele mineiro pelo menos ele teve a sensibilidade mesmo ali acho que de centro-esquerda não sei onde é que eu me posiciono no Itamar mas criou o Conceia a primeira canetada do Fernando Henrique Cardoso foi extinguir o Conceia Betão extinguiu o Conceia o Lula recria o Conceia e que possibilitou os geraizeiros vazanteiros os ribeirinhos homens e mulheres das águas e das florestas do campo e da cidade formatar um conjunto de políticas públicas de segurança e soberania alimentar graças ao povo é o conselho que tem a cara do Brasil eu conselho pessoal com todo o respeito da assistência social da saúde eu conselho que tem um retrato fiel do nosso povo e justamente por isso porque tem a cara dos indígenas quilombolas todo mundo lá ele extinguiu o Conceia então derrubar o veto porque a última decisão é do Conceia é do Congresso então é nessa reunião do Congresso é importante a gente derrubar esse veto 21-19-004 porque reposiciona o Conceia e dá voz e vez ao nosso povo ao nosso povo então acho que fica esse dever de casa que passa em meio ainda hoje para os deputados articula no seu município os deputados votados no seu município porque a fome já é uma realidade e está sobrando é mais é para os prefeitos é para os vicentinos é para os grupos espíritas e é um escândalo o Brasil que foi uma referência para o mundo inteiro em relação à segurança alimentar para o mundo portanto o Graziano foi o presidente da FAO graças às ações que nós tivemos aqui é o povo que participou e contribui nesse processo e agora eles detonam as políticas e aí é muito grave Leninho o que está acontecendo você participou comigo desse final de semana Amarildo nós temos um município que teve duas mil DAPs cortadas há uma média é de cortada a gente não tem previsão e a equipe que vai rever isso há uma média por município de 300, 400 DAP isso vai impactar também no PNAE até pelas políticas que a gente tinha o recurso garantido que é o PNAE porque as pessoas não vão conseguir aquela entrega com fidelidade porque não teve o crédito pessoal é muito grave esse ataque o primeiro ataque foi o OPA quando o Moro determinou a prisão dos agricultores familiares lá no Paraná em 2013 ele uma perseguição a CONAB está aqui o Eduardo uma perseguição porque o PA empoderava o nosso povo do campo e da cidade até hoje tem perseguição e criminalização do PA e agora eles partem de certa forma para o PNAE desestruturar o PNAE porque os agricultores não vão conseguir honrar esses compromissos em relação ao PNAE e depois vão dizer está vendo eles não contam não contam porque eles vão retirando todas as condições de entrega de produzir de agregar valor é um desafio enorme que acho que a gente tem que avançar nos produtos de origem vegetal e animal e também nessa parte da comercialização me perdoe viu o presidente aqui dos trabalhos a Leninha mas é porque é tanta coisa e é muito importante a gente avançar na produção de alimentos sem veneno e só é porque eu tive a iniciativa dia 30 nós somos surpreendidos porque todo mundo sabe dos quase 300 agrotóxicos novos e com princípio ativo novo sim eles falam que é genérico não é verdade que é genérico então é muito grave ali agrotóxicos banidos em todo canto do mundo e aqui está valendo dia 30 de agosto nós somos surpreendidos com a nova classificação só do 2,4-D acho que tem uns sete tipos de veneno que agora não é altamente tóxico mais não é levemente você pode usar pessoal são salvo engano dos 600 produtos que foram reclassificados reclassificação de 600 tipos de veneno na canetada sem decisão da Anvisa e nem do Ibama numa reclassificação ele passa de altamente tóxico então tem um decreto nosso um PDL que é um projeto de decreto legislativo sustando o efeito dessa decisão do governo verdade que tem que tramitar não é difícil mas nós já protocolamos esse sustando esse efeito e volta a classificação vocês podem fazer por um ato administrativo nós também vamos fazer por decreto obrigado e desculpa aí obrigada padre João é porque além dos convidados nós temos as pessoas do plenário que se inscreveram para falar por isso que eu fico aqui com a plaquinha favor concluir favor concluir mas a gente queria registrar a presença de Jordânia Castanheira Diniz ela é conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas do Estado de Minas Gerais CRN9 a gente também queria fazer um convite a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte a conferência vai acontecer dia 21 de setembro as inscrições estão lá no site da Prefeitura de Belo Horizonte todo mundo aqui está convidado para participar da Conferência Municipal de Segurança Alimentar aqui em Belo Horizonte nós vamos agora ouvir o Amarildo Calil ela é subsecretária da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável aqui da CEAP ela está aqui representando a secretária Ana Maria Valentini uma boa tarde a todos e a todas para nós é um prazer estar aqui participando desse momento que eu acho que vai se tornar um momento histórico a criação dessa frente parlamentar aqui nesse mandato primeiramente dizer que a secretária não pôde vir elas tinham agendado uma reunião em Brasília lá na Condevasse e pediu que eu a substituísse então nós estamos aqui hoje primeiro é parabenizar esses movimentos sociais os deputados e deputadas Lenin André Quitão André de Jesus Beatriz Serqueiro Betão doutor Jean Freire e Marília Campos pela criação dessa frente do requerimento acho que isso é importante acho que resgata esse movimento que parece que deu uma acalmada e agora realmente começa a colocar e demarcar as posições em relação a agricultura familiar o desenvolvimento sustentável acho que a gente fica satisfeito e está aqui hoje participando desse momento eu queria dizer que após a eu não vou me ater eu vou me ater mais a questão do executivo que a gente está representando aqui você sabe que na reforma administrativa a SEDA que era a Secretaria de Desenvolvimento Agrário foi incorporada pela CEAPA e hoje a CEAPA ela tem três subsecretarias uma é chamada acesso à terra que ficou com as funções de regularização fundiária outra que é agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável que é essa que eu estou comandando por enquanto e uma de política agrícola e abastecimento então vocês verem que dois temas importantes aí para a agricultura familiar estão hoje lá na nossa secretaria que é exatamente o acesso à terra a questão da regularização fundiária é um desafio enorme que a secretária também está buscando recursos buscando recursos humanos recursos financeiros para desenvolver mais e conseguir maior quantidade de títulos para os produtores e nós lá na agricultura familiar a gente nós buscamos fazer no primeiro momento é manter todas aquelas políticas que a seda já desenvolvia apesar de estar reduzido nós fomos inclusive reduziu o pessoal reduziu o recurso mas a gente quer manter estamos mantendo todas aquelas políticas então vou me ater um pouco com os números aqui só para você saber que nós isso é do desse ano por exemplo o PAA que é o programa de aquisição de alimentos nós hoje estamos com 53 municípios participando já tivemos mais de 1.523 produtores beneficiados em 313 entidades com 74 produtos da agricultura familiar com valores de 2.668.000 investidos que foram adquiridos e doados e mais de mil toneladas de alimentos parece número expressivo mas quando você pensa em Minas Gerais isso é praticamente nada mas o importante é que a política continua ela continua sendo executada não foi paralisada e estamos fazendo dentro das possibilidades que nós temos de fazer hoje alguns exemplos de produto banana mandioca abóbora feijão laranja milho melancia cenoura alface limão ou seja são todos produtos da agricultura familiar de fato que estão sendo tendo essa oportunidade de mercado e de uso relação garantia safra que aquele não sei se todos conhecem mas é uma garantia é um seguro que é feito para os agricultores principalmente da região do semiárido quando há o sinistro lá de seca de estiagem ou até de chuva de excesso que pode acontecer também nós depois de bastante argumentação no governo realmente foi depositado então o valor de 3 milhões e 696 mil reais que é o valor destinado ao estado dentro do garantia safra beneficiando 36 mil 241 produtores em 103 municípios do Vale do Jequitiõe e Mucuri do Norte de Minas então é um programa que também a gente trabalha com ele há muitos anos a gente sabe a importância que ele tem para aqueles agricultores sabe não é muito dinheiro mas a gente sabe para quem está passando aquelas dificuldades aqueles recursos ali vão fazer a diferença para eles o Brasil Sem Miséria que eu particularmente considero um dos melhores programas nesse sentido uma excelente ideia infelizmente também diminuiu muito a quantidade mas nós estamos preparados para ampliar mas nós temos mil agricultores inscritos no Brasil Sem Misérias que vão receber 2.400 reais por produtor para fazer o seu projeto produtivo isso vai representar 2.400.000 reais mas também considero muito pouco como todos aqui a escala é pequena mas nós precisamos buscar meios de melhorar mas a estrutura está montada isso que é importante em relação a feiras essa feira esse kit feira que hoje é um sucesso para o Estado praticamente mais da metade dos municípios mineiros hoje tem um kit feira ou mais de um kit feira desse disponibilizado para a comercialização dos agricultores e estamos agora concluindo estamos até transferindo para a Ematé 700 barracas dessas aí para concluir o que nós temos de estoque lá que oriundos ainda da seda para que nós possamos então contribuir mais um pouco com esse trabalho só lá na cidade administrativa nós temos uma feira da agricultura familiar lá são 52 produtores que já arrecadaram já movimentaram mais de 400 mil reais então só mostrar que são iniciativas ainda que eu diria pequenas mas que podem ser ampliadas e devem ser ampliadas em relação a jovens que é um grande desafio para o nosso setor também de buscar melhorias nós fizemos aí um encontro lá na semana do fazendeiro com 103 jovens com apoio a custeio das propriedades com cursos e também realmente foi muito bem receptivo e um destaque para a questão das mulheres mais de 1400 mulheres participaram no encontro de mulheres lá durante a semana do fazendeiro e esse é um momento segundo até os organizadores é o momento mais importante da semana do fazendeiro hoje é o encontro das mulheres rurais que é feito organizado principalmente pela EMATER e juntamente com a universidade também bastante interessante nesse trabalho de agroecologia a gente tem uma série de ações principalmente sempre falando que a EMATER que é a nossa executora mas recentemente nós fizemos um curso também lá na UFV capacitando 50 técnicos da EMATER e de outros órgãos para trabalhar a questão da agroecologia e também aproveitamos e foi feito também um credenciamento de técnicos para que eles possam fazer a certificação do orgânico que talvez uma dificuldade do agricultor é se certificar como o IMA também ele tem autoridade ele tem a condição de ser também uma certificadora também um caminho que se o produtor quiser o IMA também está pronto para receber esse tipo de certificação e também garantir a qualidade e garantir que esse produto de fato é orgânico e no Certifica Minas que nós estamos dizendo aqui que é não só a certificação orgânica mas vários tipos de certificação foram 1.549 produtores que já estão beneficiados com o Certifica Minas e duas organizações e duas do setor urbano também foram beneficiadas a certificação nós temos uma que nós estamos chamando a atenção é a SAT que é sem agrotóxico porque talvez o orgânico seja um caminho mais longo para o produtor chegar mas se ele já partir para trabalhar sem o agrotóxico e a gente certificando já é um grande ganho também a gente percebe sim tem uma demanda muito grande e nós estamos nos organizando para ganhar mais expressão em relação a política de aquisição de alimentos do Estado nós temos aqui uma previsão de 1.121.000 reais para serem investidos para serem adquiridos esse ano com 20 órgãos do Estado já atingimos 358 mil apenas 31% nós já estamos quase no final do ano mas isso aqui é reflexo das questões financeiras do Estado de uma forma geral e cada órgão desse é que decide mas tem aqui uma previsão de 1.121.000 em relação ao trabalho da Emater a gente que é uma vinculada da CEAPA que mais tem lida mais como agricultor familiar há uns anos atrás nós definimos lá os indicadores estratégicos e dentre eles tem aqui a inclusão produtiva e reedicação da pobreza como uma prioridade da Emater que já atendeu esse ano 20 mil pessoas já foram atendidas nesse item comercialização e gestão também em torno de 20 mil pessoas já desculpe 6 mil 6 mil pessoas está bem segurança hídrica e sustentabilidade ambiental agroecologia então dizer que esses temas aqui são os principais temas que a Emater trabalha hoje e atende mais de 396 mil agricultores familiares então só para concluir mesmo de fato eu tentei mostrar aqui para vocês que a secretaria ela tem ela resgatou e absorveu as políticas públicas desenvolvidas pela SEDA mas nós queremos agora ampliar e precisamos ampliar aí sim de fato precisa do apoio dessa casa principalmente na questão de recursos financeiros por meio da LOA que agora vem a lei orçamentária as emendas parlamentares e não se faz isso sem pessoas a Emater tem um concurso homologado e pronto para contratar mas não consegue contratar uma pessoa para colocar e atender as demandas dos municípios então há de se fazer esse movimento a favor da Emater para conseguir o próprio IMA a própria EPAMIG esses órgãos que fazem parte da agricultura da CEAPA é que são nossos braços operacionais sem esses braços a política fica prejudicada e sem os recursos também então não adianta a gente falar e fazer que temos que fazer um monte de desafios mas na prática no dia a dia na execução sem recursos humanos e sem recursos financeiros não dá para entregar o que precisa mas as políticas estão estruturadas estão à disposição até dos de todos mas infelizmente nós precisamos de fazer essa articulação política que eu acho que a frente parlamentar vai se proporcionar e vai nos possibilitar ampliar e fazer a universalização dessas políticas no que nos couber em relação à secretaria e mais uma vez agradecer aqui todos pela possibilidade da participação muito obrigado obrigado Amarildo nós vamos ouvir o deputado Betão para suas considerações boa tarde companheiras e companheiros aqui tem muita gente do estado não é tudo então só para poder me apresentar sou Betão sou lá de Juiz de Fora na zona da Mata mineira mais para o sul da zona da Mata e a minha militância sempre esteve envolvida com o movimento sindical de trabalhador urbano mais na área da educação sou professor de geografia mas também como eu era membro da central única dos trabalhadores da zona da Mata a gente trabalhava com metalúrgico bancário todo mundo então as greves lá na região a gente ajudava a encaminhar e passei a me familiarizar com essa discussão da agroecologia já a partir do companheiro aqui o Tião Fariada depois nós estivemos lá no quilombola lá em Espera Feliz o Fariado hein Santamento Padre Gés e conversando com a Irene era um evento que estava ocorrendo lá e nós nos comprometemos naquele momento como deputado na Estadual nós estamos aqui para fazer isso a estar assumindo essa bandeira também então por isso que nós estamos participando dessa frente e vamos estar levando essas discussões o nosso mandato na verdade ele já está participando do polo agroecológico de produção orgânica na região da zona da Mata que foi uma iniciativa do companheiro Rogério Correio nós já mandamos lá a Renata uma turma lá para estar participando daquele evento que ocorreu em Viçosa recentemente em defesa da agroecologia e é importante os dados que as pessoas estão levantando aqui que eu queria reforçar dentro da pesquisa que nós realizamos quer dizer de acordo com o último censo do IBGE feito em 2017 em 11 anos Minas Gerais aumentou em 60% do universo de propriedades rurais que passaram os aros defensivos agrícolas nas plantações e no Brasil esse número cresceu em 20% o estado de acordo com a Anvisa Minas é o segundo estado no ranking nacional de intoxicações por agrotóxicos com aumento de 300% em 2007 a 2015 e 13 mil casos de contaminação foram contabilizados então eu acho que o estado ele está pedindo socorro nessa discussão e a formação dessa frente aqui ela é importante para ajudar aos trabalhadores rurais aos agricultores familiares a poder participar e trazer organizar essa discussão para que a gente possa levar para o estado todo já foi dito aqui o governo Bolsonaro ele até o momento liberou cerca de 262 agrotóxicos como foi dito aqui pelo padre João mas eu me refiro aqui ao representante do governo o seu marido que parece que a secretaria estadual ela diminuiu em 67% o valor das multas por uso de agrotóxicos em Minas Gerais atual secretária que é um verdadeiro absurdo no meu entendimento e esse mesmo censo aqui que eu estou citando mostrou que em 11 anos as propriedades rurais deixaram de empregar um milhão e meio de pessoas enquanto o uso de tecnologias e maquinários cresceu significativamente em Minas significou o fim de 71 mil postos de trabalho que não pode ser a realidade do campo depois do golpe que foi dado em 2016 a reforma trabalhista que começou a ser implementada pelo governo Temer e está sendo aprofundado pelo governo o desgoverno Bolsonaro atinge principalmente os trabalhadores rurais e essa acho que tem que ser uma pauta também das nossas discussões aqui na frente parlamentar assim como a reforma da previdência que atinge em cheio trabalhador rural as trabalhadoras rurais assim como as professoras minha categoria que vão ter que trabalhar muito tempo a mais em que pese algumas tentar resolver algumas questões no Senado mas o fato é que está atingindo esses trabalhadores e essas trabalhadoras e que também a gente pode tentar incorporar nessa discussão porque o trabalhador para ter condições e qualidade para poder estar produzindo o alimento que abastece as mesas da população brasileira e na sua maior parte é abastecida pela agricultura familiar não é pelo agronegócio então todas essas questões eu acho que a gente tem que embutir sabe Leninha nessa discussão porque se a gente não se unir agora iniciativas como essa esse governo Bolsonaro ele vai concretizar o seu projeto de desmonte da nação porque é isso que ele está fazendo por isso eu parabenizo mais uma vez os colegas aqui os colegas pela iniciativa e coloco Leninha do nosso mandato totalmente à disposição da frente parlamentar e dessa discussão da da agroecologia então obrigado Leninha pela oportunidade de a gente estar podendo falar aqui pessoal abraço Lula livre obrigada Betão nós vamos ouvir Luiz Eduardo do Marques Dumont economista ele está aqui representante superintendente do Ministério da Agricultura em Minas Gerais Boa tarde a todos a todas inicialmente gostaríamos de agradecer o convite para participar dessa frente que é de extrema importância eu acho que os organizadores dessa frente eles foram muito felizes em sintetizar esse momento e essa luta em torno da agricultura em torno da agroecologia com os seguintes temas vou repetir que é de conhecimento de todos que é agroecologia agricultura familiar soberania e segurança alimentar eu acho que cada tema desse ele traz ele carrega histórias acúmulos de luta acúmulos de conhecimento que está representado aqui nessa plateia olhando aqui a gente vê companheiros que tem 40 50 anos que estão trabalhando estão lutando estão elaborando estão executando conhecimento prática em todos esses temas é só pedir para levantar a mão nós vamos ver que realmente tem um conjunto de gente que está por isso só só por isso essa frente ela tem todas as possibilidades todas as condições de cumprir uma função muito importante que realmente são temas de extrema importância para a sociedade brasileira agroecologia quer dizer vida eu queria relatar um depoimento que nós tivemos na última reunião nossa da comissão de produção de orgânicos da CEPORG Minas Gerais onde a agricultora Adelina de Carnaval ela peraí deixa eu ver o nome direito Caraval Caraval ela relatava a experiência dela e da família dela onde ela se encontrava doente por utilização de agrotóxicos de veneno e ela começou a fazer um trabalho em que nem mesmo o marido dela acreditava mas ela persistiu nesse trabalho passado algum tempo ela passou a adotar a produção de alimentos orgânicos e aí o relato dela é extremamente emocionante como mudou completamente a vida dela e da família dela do ponto de vista de saúde da terra de saúde da família da saúde dos filhos extremamente importante como que a agroecologia tenha a capacidade não só de preservar a natureza o meio ambiente como também de regenerar a vida das pessoas e eu acho que quando a gente fala em agroecologia a gente está falando em ecologia a questões econômicas sociais culturais políticas e éticas muito bem desenvolvidas pela professora Irene aqui tem um tema também muito importante dentro desses itens que é a questão da agricultura familiar e segurança alimentar e aí eu gostaria de resgatar um pouco para chegar no PA Programa de Acquisição de Alimentos e Agricultura Familiar a gente vem militando nessa área do ponto de vista profissional e também político há pelo menos 40 décadas quatro décadas e aí é interessante porque na década de 70 eu não sei se poucas pessoas vão lembrar aqui a gente nem chamava de alimentação escolar era merenda escolar alimentação escolar era merenda escolar nessa época o que se consumia eram os tais formulados ou então o proteína vegetal de soja que eram compradas a nível centralizado e eram distribuídos para os municípios para serem consumidos na década de 80 nós realizamos o encontro nacional de alimentação popular em 86 nessa oportunidade nós reunimos no Brasil inteiro 30 mil pessoas realizamos conferências em todos os estados da federação fizemos um debate a nível nacional onde se tirou várias diretrizes sobre abastecimento popular que hoje nós chamamos de segurança alimentar mas naquela época era abastecimento popular e aí dessa dessa conferência nós evoluímos uma vez de comprar formulados nós passamos a comprar arroz feijão farinha farinha fubá carne de charque e esse foi distribuído para merenda escolar naquela época década de 80 nós não avançamos muito e aí veio 2003 2004 e que veio a implantação do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e quando nós estamos falando em segurança alimentar e nutricional nós não podemos deixar de esquecer aquele pensamento que o nosso ex-presidente Lula persegue na sua fala desde que assumiu a presidência ou até mesmo antes que é perseguirmos a meta de que cada brasileiro tenha no mínimo três refeições por dia essa palavra esse pensamento é tão poderoso que ele desencadeou uma série de políticas públicas uma série de mobilizações sociais e populares porque esse pensamento ele é muito poderoso então nós queremos nesse momento lembrar desse pensamento do ex-presidente Lula no sentido de nortear todas as nossas lutas e as nossas políticas nesse sentido agora tem um tema que é uma palavra aqui que essa eu gostaria de tratar com muito carinho muito especial que se chama soberania foi tratado aqui da questão da agroecologia agricultura familiar segurança alimentar adicional mas tem uma aqui que se chama soberania eu acho que essa palavra ela esteve um tanto quanto ausente nos últimos tempos das lutas populares e ela é lógico que ela é utilizada por um lado ou por outro mas no nosso sentido todas as lutas nossas elas tem que estar sobre o guarda-chuva na nossa luta sobre soberania nacional a professora Irene ela tocou em toda a exposição dela na questão o que está acontecendo com a agricultura brasileira desde a questão da utilização de semente quem é que controla os fertilizantes os insumos e a conclusão é que todas elas estão na cadeia de empresas transnacionais isso é importante a gente ter claro ou seja a dependência nossa é uma dependência de fora e aí é importante a gente ter claro que o que nós queremos desenvolver e aí tanto a agroecologia como a agricultura familiar com segurança alimentar nos leva a reforçarmos a necessidade de trabalharmos com a concepção e a prática da soberania nacional recentemente foi lançado no dia 4 do mês passado a frente parlamentar em defesa da soberania nacional não sei se todos tiveram conhecimento desse lançamento dessa frente então fica aqui o nosso reforço a necessidade de todos esses temas todas essas lutas estarem sobre a bandeira da soberania nacional muito obrigado obrigada obrigada Aldo Mon a gente vai passar para as considerações o deputado Arantes deputado Arantes deputado Aveninha da sua pessoa cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes da pessoa do Amarito Carvil também cumprimentar os demais representantes da mesa cumprimentar todas as senhoras e senhores e falar aqui da nossa da nossa preocupação e da nossa fé na agroecologia eu sempre digo que esse mundo que estava moderno que para mim não é moderno onde o capitalismo onde a globalização e faz com que o cidadão fizer ele vira uma máquina cada dia tem que produzir mais cada dia ganhando menos e vira um escravo e uma mídia onde cada dia joga na cabeça do cidadão aquilo que eles pensam que nem sempre é o é o ideal e cria aquela cultura capitalista e eu vejo que cada dia o cidadão se torna mais dependente e qual que é a nossa função qual que é a nossa obrigação inclusive como parlamentar é provocar agir eu tenho agido eu estou aqui já há 14 anos o projeto de agroecologia ele era do deputado Adelmo Ion isso não saía da gaveta sabe deputada Avenida não saía dos arquivos e eu assim que assumir Gadevia conhece menos essas histórias não é Gadevia do Mauro Morelli juntos assim que assumir eu provoquei essa discussão e ele como relator nós conseguimos transformá-lo em lei que agora a partir daí transformou-se também na política de apoio à agroecologia em Minas Gerais o PAA que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar também é de minha autoria inclusive muito apoiado na época negadeira Dom Mauro Morelli teve o papel fundamental para ajudar a convencer os parlamentares na importância do PAA eu fico feliz quando eu saio aqui pelo interior eu sou do interior sou lá de São Sebastião do Paraíso quando eu chego numa cidade e aí eu pergunto como é que tem ido o PNAE como é que tem ido o PAA e tem lugares que a gente fica animadíssimo ver que o resultado foi real e tem lugar gente que o pessoal nem sabe o que é PAA tem lugar que o PNAE também o aí o da merenda escolar aí que é a obrigação dos municípios nem o cara compra produtos que vêm de longe de empresas não tem nada a ver e ali tem agricultor sim muitas vezes tem até a própria EMATER então deputada Leninha uma das ações nossas importantes é provocar os municípios provocar os prefeitos os secretários estava aqui o doutor Celso que é lá de ouro branco é um exemplo só vai são em torno de 10 toneladas por semana produzidas pelos pequenos agricultores pela agricultura familiar e que vai para o não só para ouro branco mas para Itaberido e para outros municípios quer dizer cumprindo a obrigação de outros municípios então a a provocação porque esses recursos que são produzidos esses alimentos são produzidos o dinheiro fica na cidade gira movimenta tenho incentivado muitas feiras vivas na minha região e também inclusive aqui em Belo Horizonte a Feira Aproxima é um trabalho desse parlamentar junto com o Eduardo Maia que na época teve a ideia mas não tinha o capital e nós ajudamos a viabilizar a ematerra é fundamental e temos o Tinoco cadê nossa ematerra já foi embora o Tinoco que faz um bem visto para o trabalho semana passada nem estava no meu gabinete semana passada eu fiquei muito feliz que veio aqui um agricultor ladinho a uma o Marcelo há quatro anos atrás ele esteve no meu gabinete porque sabia que eu era envolvido com o setor e falando que já não estava aguentando mais que estava desanimado porque na hora de vender os seus produtos ele não tinha a valorização real do seu produto porque o seu produto é diferenciado muitas vezes até o custo um pouco mais elevado e dizendo da possibilidade de parar com a sua atividade o Marcelo queria ouvir o sede para que você acha você está louco de parar você está a menos de 100 quilômetros de 7 milhões de pessoas para consumir alimento e que cada dia por menor que sejam os avanços tem avançado no setor dos orgânicos dos produtos agroecológicos ele teve a semana passada junto com o Tinoco no meu gabinete para agradecer que hoje não só a atividade transformou economicamente viável inclusive gerando emprego para outras pessoas inclusive uma pessoa da família que aqui de Belo Horizonte que estava desempregado perdeu o emprego e não sabia o que fazer então esta é a nossa função nossa obrigação deputada Veninha deputado secretário Cavio inclusive isso continuou com a semana passada parte das nossas emendas das minhas emendas vai ser direcionada a EMATER para projetos de agroecologia eu acredito não acredito é só andar aqui 20 metros daqui a feira tantos produtos de qualidade saudáveis e que nos assusta quando diz do mundo globalizado aonde dizem que daqui no máximo 10 anos mais da metade das profissões vão desaparecer você tem uma ideia hoje os robôs já substitui o homem até na coveita da uva na França hoje já tem robôs que cove a uva selecionada hoje eu ainda vi essa semana fazendo carne em laboratório fazendo produzindo ovos em laboratório não precisa da galinha e nem da vaca nem do boi mas será que o cidadão vai abrir mão de uma banana de qualidade ecológica de um produto que não vai vir do laboratório vai vir do campo eu acredito que vai depender de nós então nós vamos ter que ser fortes para mostrar que nós podemos produzir sim e que a nossa profissão de produtor porque eu sou da roça eu falo que eu estou deputado mas só é produtor rural que a nossa profissão continue viva ativa e que nós aqui nesta casa sejamos instrumento através desta da comissão de agropecuária que já temos aqui através dessa frente parlamentar para ser promotores do desenvolvimento do emprego da renda no campo e com produtos de qualidade ecológico orgânico e que respeite o meio ambiente e respeite toda a sociedade muito obrigado ok obrigada deputado Arantes queria pedir a permissão para ler um pequeno uma pequena cartinha que a Ana Paula Siqueira enviou ela é deputada estadual pela rede envio meu abraço aos colegas deputados e aos deputados dessa mesa agricultores trabalhadores e trabalhadoras e todos aqueles que acreditam e defendem alimentação saudável livre de agrotóxicos e por não por que não dizer dos venenos infelizmente não pude estar hoje com vocês pessoalmente em função do nascimento do meu filho Manuel no último dia 20 mas não poderia deixar de mandar essa mensagem para reafirmar minha luta contra os agrotóxicos e pela valorização da agricultura familiar não podemos perder de vista a luta pelo acesso a água ao crédito e pelo reconhecimento do trabalho tão fundamental a todos vocês para a nossa sociedade contem com o meu apoio e do meu gabinete uma saudação ao meu amigo deputado federal Vilso da FETAENG e claro um abraço especial às mulheres da agricultura familiar responsáveis por mais da metade dos expositores da última AgriMinas que tive o prazer de visitar no mês passado vamos juntos para o fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia em Minas contando também com a atuação firme da frente parlamentar em defesa da agroecologia e da agricultura familiar soberania e segurança alimentar a qual declaro meu apoio irrestrito parabéns a todos e todas forte abraço aplausos aí na pauta de licença maternidade nós vamos ouvir das últimas intervenções o Henrique Oliveira Carvalho superintendente de integração e segurança alimentar da SEDES e aqui representando Elizabeth Jucá a secretária primeiramente boa tarde boa tarde Heleninha cumprimento você em nome de todos os representantes dessa casa a quem eu agradeço por mais esse espaço para a gente discutir e debater um tema tão importante queria também agradecer e parabenizar o Conselho a pessoa do Lelinho e todas as instituições da sociedade civil que aqui participaram por essa luta por essa bandeira que dispensa qualquer tipo de defesa além do que já foi colocado aqui hoje pelo grau de importância pela necessidade disso para todos nós independente de onde estamos urbano ou não mas enfim é muito relevante algo que a gente realmente não pode negligenciar do ponto de vista da Secretaria de Desenvolvimento nós temos como grande norte de atuação o enfrentamento às vulnerabilidades nós temos e nós temos a perspectiva de que a vulnerabilidade ela tem endereço nós sabemos bem onde ela está concentrada não que não exista vulnerabilidade óbvio que não mas a vulnerabilidade ela está mais concentrada sim nesses locais que são os responsáveis por tantos benefícios já enumerados aqui então nosso olhar muito atento a isso exige que nós tenhamos também políticas públicas e ações voltadas em especial para essa população para esse público então conte com a C10 nesse sentido estamos num momento de transição num momento de construção de um novo plano plurianual que terá sim isso como perspectivas estamos sim elaborando ações políticas públicas projetos para atuar focalizadamente nessas regiões e nesse público que concentra essas vulnerabilidades e aí a agricultura a agroecologia e a agricultura familiar entram como fatores cruciais sobre vários de seus efeitos na resolução no enfrentamento desse problema então a gente acredita sim que além de todos os benefícios enumerados aqui a gente tem também a agroecologia e a agricultura familiar como principais responsáveis numa política de realmente tirar pessoas da miséria tirar pessoas da pobreza gerar desenvolvimento social e gerar renda então a gente a gente está com essa perspectiva e a gente vê aqui na verdade não vou nem me delogar muito deputado porque a gente quer aprender também com vocês aprender com esses movimentos aprender com os trabalhadores rurais que estão aqui presentes as trabalhadoras rurais que estão aqui presentes principalmente como nós podemos ser indutores fomentadores desse processo como nós podemos ajudar como nós podemos fazer um estado que de fato traga materialidade para todo esse nosso desejo essa é a nossa função esse é o nosso papel gostaríamos estamos com portas abertas para ouvir todos vocês falo com os pessoais das representações da AMA de todas as organizações que a secretaria precisa da colaboração conta com a ajuda está realmente de portas abertas para poder nós num grande pacto criarmos uma atuação pública eficiente e efetiva no sentido de controlar esse problema então conte conosco estamos aqui para ouvir muito obrigado ok obrigada ao Henrique antes de passar para a Bela e para o Sávio os vereadores que estão aqui conosco eu também tinha feito algumas observações que eu acho que é importante a gente destacar nessa audiência primeiro a ideia de construir uma frente não significa ser mais uma frente que faz o lançamento e depois a gente cai num vazio aqui na casa primeiro é fundamental que a gente destaque que há nessa casa muitos mecanismos aprovados como diz o Arantes só em 2017 essa casa aprovou um plano estadual de enfrentamento à pobreza no campo essa frente pretendia organizar uma ação integrada e continuada do Estado independente do governo estabelecer um caminho progressivo de inclusão e superação da pobreza mas até agora Amarildo o governo Zema não discutiu a secretaria não discutiu o que será feito desse instrumento de gestão que na nossa avaliação é tão importante em especial para as regiões de pequenos da pequena agricultura da agricultura familiar enfim dos assentados da reforma agrária e todos os que estão no campo também não nos faltam marcos legais para incentivar a produção de alimentos saudáveis inclusive Minas Gerais como o Arantes colocou foi o primeiro Estado a aprovar uma política estadual de agroecologia e produção orgânica isso foi em 2014 isso é um marco legal importante na perspectiva do fortalecimento da agricultura familiar pois as ações destinadas prioritariamente a essas famílias urbano periurbano povo e comunidade adicional o instrumento para se colocar essa política é o plano estadual por isso o plano estadual da agroecologia e produção orgânica que reúne várias diretrizes para a redução do uso de agrotóxicos uso e conservação da agrobiodiversidade abertura de mercados e principalmente o acesso ao ensino pesquisa assistência técnica extensão rural então neste momento que a gente vê acompanha a entrada de a quantidade de venenos aqui no Brasil é importante de nós resgatarmos esse plano estadual de agroecologia e produção orgânica e a gente intensificando a nossa cobrança inclusive na Secretaria da Agricultura na EMATER no IMA na EPAMIG e os outros órgãos do governo que cumprem essa pauta da agroecologia na EMATER por exemplo o plano estratégico dizia que era para incluir o número de agricultores produzindo em bases agroecológicas e agora com o anúncio do Arance que está colocando emendas na EMATER é mais um caminho para a gente intensificar essa ação da EMATER no sentido de fazer trabalho nesse planejamento estratégico de aumentar o número de agricultores no caso da EPAMIG já existe um programa estadual de pesquisa em agroecologia então nós temos ferramenta temos instrumento nós precisamos é nos movimentar nos mover no diálogo com o governo para que efetivamente esses planos se concretizem e a gente consiga sair não só do lançamento da frente do seminário mas concretamente numa política que chegue na ponta nos municípios não só na zona da mata que tem a criação do polo agroecológico mas em todas as regiões do estado de Minas Gerais aqui na casa também tramita dois projetos da nossa autoria o primeiro nós estamos colocando que tem que ter o fim da isenção de CMS para a produção e comercialização de agrotóxicos como forma de desincentivar o uso de veneno nas lavouras um outro projeto que aborda um outro aspecto igualmente importante ele amplia as ações de fiscalização do uso de agrotóxicos por meio de uma estratégia intersetorial de redução apoio à agroecologia e à produção orgânica nós estamos falando que esse mecanismo será responsável pela elaboração de um plano de ação que deverá contemplar fiscalização controle monitoramento vigilância em saúde de populações expostas aos agrotóxicos educação e comunicação apoio à agroecologia portanto não nos falta mecanismo de regulação aqui nessa casa para nós sairmos dessa produção conjunta coletiva de planos e de debate não nos falta isso aqui então a ideia de constituir a frente e que essa frente tenha reuniões que ela seja consequente para essa política do Estado e que Minas Gerais de fato seja o Estado referente num plano de redução de agrotóxicos de fortalecimento da agroecologia e da produção orgânica e acima de tudo seja referência mesmo na produção de alimentos saudável isso é saudável para todos porque nós acreditamos que essa grande quantidade de deputados que apoiaram a criação da frente é um sinal de que nós vamos avançar na política aqui no Estado porque comer para a gente é um ato político e agroecologia e democracia nós unindo o campo e a cidade nós vamos fazer de Minas Gerais de fato um Estado de referência para a produção orgânica para o fortalecimento da agroecologia da agricultura familiar da soberania e segurança alimentar que são muito importantes para todos nós então só para ter uma ideia o Eduardo falou que lá no Paraná o governo assinou um decreto para implantar na alimentação escolar 100% até 2030 nós precisamos ter metas orgânicos né orgânicos até 2030 então aqui em Minas Gerais também a nossa intenção a nossa o nosso estar no CEDRAF o nosso estar dialogando com as secretarias do governo é a gente tirar de fato esses planos de onde eles estão parados e fazer de fato a política aqui em Minas Gerais então que a gente tenha né é a convicção de que nós não estamos sozinhos a presença e a força de vocês nessa frente na constituição da frente é de fato reanima e nos dá mais coragem para seguirmos lutando por outra agricultura por um outro modelo de desenvolvimento que não seja dependente do minério e acima de tudo que seja sustentável saudável com comida de verdade na cidade e que a gente possa apoiar com fomento com apoio essas iniciativas então antes de passar para os dois também só para comentar a gente está encaminhando dois requerimentos resultado dessa audiência assinados por todos os deputados um requerimento nós estamos falando que a gente vai encaminhar para a Secretaria de Estado da Agricultura CEAPA pedido de providências para que seja criado no âmbito do CEDRAF um grupo de trabalho o CEDRAF é o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar seja criado um grupo de trabalho para a elaboração do Plano Estadual de Agricologia e Produção Orgânica PLEAPO determinado em lei de 2014 um outro requerimento nós estamos solicitando que seja encaminhado também a CEAPA pedido de providências para que sejam alocados recursos para a implementação de políticas públicas necessárias para a consolidação do polo agroecológico de produção orgânica na região da Zona da Mata instituída pela lei também de 2018 esses dois requerimentos vão ser levados para a próxima reunião ordinária e a gente com certeza espera a sua aprovação então por ordem de chegada nós vamos passar para as considerações breve do Sávio e depois da vereadora Bela obrigado deputada Leninha em seu nome eu cumprimento toda a mesa senhoras e senhores trabalhadores e trabalhadoras meu boa tarde a todos e a todas eu sou o Sávio sou vereador de Viçosa professor de história estou a dois mandatos vereador pelo Partido dos Trabalhadores é uma alegria muito grande estar aqui e eu não podia deixar de registrar nesse momento a nossa satisfação e a nossa imensa alegria de ver na Assembleia Legislativa uma deputada como a deputada Leninha que em oito meses mostra a força da mulher do norte da mulher negra e já fez muito mais história aqui do que alguns que estão há décadas então é muito bom a gente ver a força do norte a força da mulher negra representada na Assembleia através da deputada Leninha eu não tenho muito o que dizer as pessoas às vezes me perguntam o que a política mudou na minha vida e a primeira questão que eu digo é que mudou o meu prato então mudou a minha alimentação e eu devo isso à agroecologia então eu sou muito grato à agroecologia porque ela me dá saúde eu que sou neto de agricultores rurais eu comia mal eu comia errado e eu não valorizava o que a gente tem mais sagrado que é o nosso alimento e a partir de um ato político que foi o ato de comer eu mudei a minha vida então a política transformou a minha vida e eu tenho certeza que me deu muito mais saúde só que eu não posso ficar satisfeito dessa política alterar uma vida que é a minha a gente que acredita na terra como bem comum a gente que acredita na sociedade de forma coletiva nós temos que levar a política para todos e para todas então por isso que eu me coloco como militante da agroecologia essa agroecologia que já foi dita aqui da saúde do meio ambiente mas que eu vou além é a agroecologia que valoriza a cultura popular é a agroecologia que valoriza e protagoniza a juventude rural é a agroecologia que combate o machismo é a agroecologia que combate o racismo e que ela está presente em todos os campos da nossa vida então por isso que a gente se desloca da zona da mata do norte de minas do triângulo para defender essa bandeira é para a gente relevante ser formada essa frente parlamentar e essa esse lançamento aqui na capital mineira mas para a gente é relevante também que em cada canto do estado de minas gerais em cada cidade do interior como é a minha e eu tenho certeza que é da maioria dos companheiros e companheiras que aqui estão a gente leve também a bandeira da agroecologia e é errado dizer que nós vamos levar a agroecologia porque ela já está presente lá no nosso dia a dia mas nós temos que hastear essa bandeira e mostrar que ela sim é a representante do trabalhador e da trabalhadora brasileira por mais que a televisão passe para a gente todo dia que o agro que é pop se o agro a gente sabe que não é pop a agroecologia ela é saúde e ela é vida então vida longa também a essa frente parlamentar força aos trabalhadores e trabalhadoras do campo e contem com Viçosa com a zona da mata e com todo o estado de minas gerais para ser protagonista nessa luta muito obrigado Lenin boa tarde obrigada sábio vamos ouvir a vereadora Bela Heleninha então boa tarde quase noite para todas as trabalhadoras para os trabalhadores que constroem agroecologia eu sou a Bela sou vereadora de Belo Horizonte no PSOL e vim aqui hoje porque esse ato político de lançamento da frente parlamentar em defesa da agroecologia nesse momento no nosso país é extremamente importante e saldo toda a frente no nome da Leninha que é uma deputada mulher de luta da luta da agroecologia da luta do campo e eu me sinto muito honrada de viver num estado que tem Leninha como deputada e que junto com a Andréia minha companheira de gabinetona aumenta a representatividade das mulheres negras também nesse espaço aqui legislativo olha gente recentemente lá na Câmara Municipal a gente acompanhou a CPI das águas e barragens a forma como a economia minero dependente vem destruindo as possibilidades de economia da vida de vários municípios muitas vezes se faz campanhas de que Minas Gerais não tem nenhuma solução se não houver mineração mas na verdade Minas Gerais não tem solução a vida não tem solução com a mineração que está destruindo nossos rios que está atingindo comunidades quilombolas indígenas rurais e essa economia da vida que vocês produzem é muito mais que alimentos é também cultura viva eu venho de uma luta que é a luta das ocupações urbanas e eu lembro que ali na região da Isidora que é onde eu atuo desde o início da Barraquinha de Lona teve um momento muito difícil da comunidade que a violência do Estado e também da sociedade começou a tentar destruir todas as formas de organização comunitária e o que resistiu de organização ali naquele território e que fez depois uma virada muito importante nessa luta que hoje é vitoriosa foi também as práticas de agroecologia ali então é muito importante que o município de Belo Horizonte fortaleça também essas políticas agroecologia nas periferias porque o nosso povo pobre tem que comer bem não é agroecologia só para as feiras de quem consegue pagar mais caro mas também precisamos de mais feiras na cidade precisamos fortalecer a aquisição de alimentos obrigatória acho que o decreto que Leninha citou aqui é fundamental a aquisição de alimentos nas nossas escolas a questão dos bancos de semente e o pensamento dos resíduos acho que as cidades tem que conseguir pensar o que faz com os seus resíduos resíduos sólidos resíduos orgânicos porque eles também podem ser fontes de uma economia da vida e estamos debatendo isso com os movimentos sociais aqui de Belo Horizonte também então queria contar um pouco dessa história e deixar também a Gabinetona à disposição a André a nossa parceira da Gabinetona compõe essa frente mas como a nossa atuação é integrada também no município de Belo Horizonte a frente pode contar com a nossa atuação ali na Câmara dos Vereadores na Câmara Municipal e aproveitar por fim para convidar todo mundo agora para o dia 25 do 9 nós vamos fazer uma audiência pública no CEVAI o Centro de Vivência Agroecológica do Morro das Pedras para discutir a importância desses centros que são espaços nas periferias para educação em agroecologia para o fortalecimento da agroecologia então vai ser dia 25 do 9 no CEVAI do Morro das Pedras à noite todo mundo convidado e vamos seguir juntos sempre na união do campo e da cidade porque enquanto o campo e a cidade se unir não só a burguesia vai cair como o Bolsonaro também valeu obrigada obrigada Bela nós temos três inscrições eu queria confirmar se as pessoas estão aí eu já vi que um está que é Sebastião Farinhada está aqui Genilto Miranda está aí também está e José Luiz Paixão que é professor então vocês podiam se posicionar eu não sei o pessoal da TV pode se posicionar no microfone aqui ou no em cima então poderia vir podia ficar por aqui talvez três minutos está bom três a quatro minutos Farinhada depois Genilto Miranda e depois José Luiz Paixão é importante também vocês repetirem a representação identificação aí tá boa tarde companheiras e companheiros boa tarde então eu sou Sebastião Farinhada eu costumo dizer que eu sou de três municípios né eu nasci indivino cresci espera feliz fiz a minha militância e atualmente faço a militância e moro em Maniumirim eu sou trabalhador rural e a minha atuação no momento é como assessor parlamentar do Betão deputado PT da Zona da Mata e os movimentos sociais e os movimentos populares que é a escola onde eu pude aprender né essa essa convivência um com os outros a minha convivência com a terra mas antes de ir para essa escola para aprender escrever o nome a minha irmã mais velha já tinha me ensinado a escrever o nome em casa e em casa a gente eu com quatro cinco anos já tem memória da gente fazer algumas obrigações ali junto com a família né de tratar dos animais de vigiar o viveiro de arroz para o passarinho não arrancar às vezes eu até brinco meu primeiro trabalho foi ser espantário né que era assustar os passarinhos quando eles vinham para o viveiro de arroz que a gente plantava arroz de muda e eu tenho muito orgulho de contar essa história de dizer que sou trabalhador rural que sou negro que a minha família é negra que minha família é preta que nós lutamos para conquistar a nossa terrinha que é lá no assentamento Padre Gésio e continuamos lutando com os movimentos sociais que os movimentos populares para aqueles que ainda não conquistaram eu participei desde o começo do debate desse enfrentamento contra os agrotóxicos porque espera feliz foi um dos primeiros municípios na zona da mata a realizar um encontro na década de 90 e pôr o povo na rua para dizer não um agrotóxico a gente nem tinha a palavra contra a gente falava assim diga sim a vida e não o agrotóxico quem lembra dessa campanha que está aqui levanta a mão para me ver e alguns tem esse adesivo no carro até hoje então a minha trajetória é por esse caminho eu acredito na agroecologia porque eu achei que a professora Irene ia falar mas é bom nem todo mundo fala tudo porque a agroecologia é a prática o que é a prática da agroecologia é o que nós fazemos o que os agricultores fazem é produzir que a gente faz no campo e na cidade que é produzir o alimento para chegar na nossa mesa para chegar para os animais para chegar para todo o povo o que é movimento da agroecologia é isso que nós viemos fazer aqui isso aqui é movimento da agroecologia e o que é ciência é outra parte é que os estudantes pesquisadores que os nossos parceiros estão fazendo no dia a dia que é buscar esses saberes da academia para nos ajudar a compreender a nossa participação na terra eu acabo de chegar lá em linha recentemente de um intercâmbio que eu participei na África na Tanzânia na ilha de Zanzibá e a gente lá estava discutindo as sementes e o mundo inteiro está sofrendo com as sementes transgênicas com as ameaças que a transgenia tem causado ao nosso povo e dizer assim que pude antes da audiência pública dizer que a audiência ia acontecer e já mandamos um link para alguns companheiros acompanharem de lá porque nós estávamos discutindo a questão da legislação para proteger os agricultores e as sementes e o que nós estamos fazendo aqui serve de exemplo para o mundo todo a Irene sempre fala e eu reafirmo como nós fomos o primeiro a escrever o plano nacional de agroecologia o polo Zona da Mata está sendo o primeiro polo do mundo e nós temos que reafirmar porque nós não queremos produção com agrotóxico porque nós queremos agroecologia porque nós temos comunidades quilombolas a maioria das nascentes estão lá as nascentes do Rio Doce do Paraíba do Sul do Piranga estão na Zona da Mata e esses rios contribuem não só para a Zona da Mata mas contribuem também para as outras regiões do país para outra região do Brasil então deixar esse abraço a todos saudar o pessoal dos movimentos sociais do movimento popular que está aqui pessoal das escolas famílias agrícolas que aí eu tenho sempre falado com a equipe do Betão que a educação tem tudo a ver com a agroecologia sabe por causa de que? que a educação tem tudo a ver com a agroecologia porque nas escolas famílias agrícolas a gente aprende a prática e a teoria juntos tem alguns alunos aqui de EFA eu sei que tem monitores pessoas que trabalham nas escolas o 15 dias em casa e o 15 dias nas escolas exatamente para fazer esse link dessa importância de conhecer a prática e conhecer a teoria e uma coisa aplicar a outra por isso que a educação tem tudo a ver e a gente faz também a redificação aqui dos nossos deputados ao apoio à educação popular ao apoio às escolas famílias agrícolas que é uma das principais parcerias hoje para o movimento agroecologia formar a juventude dos nossos adolescentes a essa consciência do que é agroecologia para o mundo o nosso grande abraço e lula livre obrigada obrigada farinhada nós vamos ouvir então Genilton Miranda podia as pessoas já ficarem mais próximas é estar aqui para a gente encerrar vou tirar porque a diferença é tão grande que ele ficou para baixo essa maquininha difícil de usar boa tarde aos companheiros as companheiras que vem fazer a luta aqui na assembleia as companheiras e companheiros da mesa também uma boa tarde coletivo aos servidores da casa servidores a gente vem aqui com emoção em poder trazer essa energia essa essência do que nós temos já iniciado aqui pelos companheiros e pelas companheiras deputados deputadas quando a gente ouve deputados mudando de visão já anima a gente vi aqui o companheiro Wilson a gente sabe que ele trava a luta junto com a Fetaeng há muito tempo e uma vez a gente debatia que ele dizia que a agricultura já era para negócio e não tinha mais jeito hoje eu vi ele mudado um pouco então assim é um companheiro de luta e isso anima a gente por outro lado ver o deputado Arantes dizer também que está investindo nessa questão da agroecologia nós debatimos aqui para criar a secretaria de agricultura familiar que depois se tornou secretaria de desenvolvimento agrário e ele dizia que essa coisa de especificar uma agricultura de especificar um tema na agricultura desfazia o contexto todo da história de produção e dos grandes proprietários e tal e que o orgânico já era produzido por grandes fazendas e tudo mais então essas mudanças de visão também nos animam agora a questão das terras do estado e do Brasil e do mundo é o que mais nos preocupa ainda falta entregar as terras ocupadas pelo movimento dos trabalhadores sem terra por outros e outras que iniciaram algumas ocupações e não são entregues inclusive estão cada vez mais criminalizando essas ações dos movimentos sociais por outro lado a gente preocupa também com a política já participamos nessa casa de audiências onde tratava desse tema da assistência técnica já tivemos conferências estaduais e federais de assistência técnica e lá foi lançado o tema da agroecologia foi lançado o tema da terra como distribuir a terra e a gente não vê isso chegar até assim se a mesa puder transmitir para esses deputados como morantes que quer investir através da sua ação parlamentar na agroecologia eu acho que seria interessante também colocar essas emendas nas ONGs nas associações nas instituições que o povo organizado está trabalhando elas vão ajudar essa organização do povo a continuar o que já faz se a agroecologia está viva e está aqui hoje na assembleia sendo discutida é porque tem a AMA é porque tem várias organizações sociais associações é um CTA é um CAT e outras várias não vou ficar citando os nomes precisa-se investir nelas também então a gente vê que agora com essa frente parlamentar anima-se alguns deputados e algumas deputadas que não antes eram tão animados com essa forma de viver a roça e a gente quer que então seja produzido aqui diferente das conferências e diferente de várias deliberações que as assembleias ou que o congresso toma não deixa para a EMATER puxar quando eles vão formar os técnicos se tem emenda para indicar e se tem como os deputados também chamar a gente mais vezes para ocupar essa casa e dizer como e aonde vai preparar os técnicos da EMATER porque no nosso município eu sou de Santa Margarida e não tem técnico na EMATER com essa incumbência de trabalhar agroecologia como que ele vai se tornar adepto à agroecologia e aplicar na prática no exercício da sua função lá na EMATER então a gente precisa ouvir isso obrigado Leninha desculpa três minutos gente podia ser três ou dez e a gente escolhia um grande abraço e obrigado por ter dado o espaço obrigada eu vou dar só um aviso é porque o regimento da casa diz que eu preciso encerrar às 18 horas então regimentalmente a gente tem prazos eu tenho que eu posso encerrar e prorrogar mas como tem uma pessoa ainda para falar Zé Luiz Paixão nós estamos falando porque tem uma pessoa que eu queria fazer uma poesia também e a gente queria ouvi-la Célia de Simonésia boa tarde boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de parabenizar todos os deputados que assinam esse requerimento e que colocam em prática esse movimento político em prol da agroecologia eu pedi a palavra para fazer um pedido aqui principalmente aos deputados federais me parece que não sobrou mais nenhum aqui nesse momento mas eu vou registrar a minha fala e eu gostaria de pedir que a frente parlamentar estadual levasse essa preocupação e talvez até trabalhar em conjunto com eles nós estamos tramitando agora na Câmara Federal mais um PL que é o 7576-2014 que tenta colocar mais um rótulo no produto orgânico então eles tiram o T de transgênico e agora quer exigir que o produto orgânico além do selo orgânico traga no rótulo se a semente ou a muda que deu origem também foi orgânico eu até concordo se colocar a caveirinha no convencional tudo bem tratamento tem que ser igual então eu gostaria de deixar aqui essa preocupação porque o ataque aos produtos orgânicos a produção orgânica ela tem sido muito sutil e tem sido assim comendo mingau pelas beiradas e aí a gente nem percebe às vezes que estão tramitando esse tipo de lei e quando a gente vê na calada da noite de repente se aprova um projeto desse e que simplesmente inviabiliza a produção orgânica atualmente no Brasil porque nós não temos produção de muda e de semente certificada suficientes suficientes para subsidiar os nossos produtores em segundo lugar eu gostaria de aproveitar esse momento para defender aqui a EMATER eu trabalhei durante 13 anos na EMATER de Minas doutor Marildo está ali que foi gerente regional próximo onde eu trabalhava ele sabe que eu trabalhei 13 anos na EMATER com agroecologia então existem técnicos na EMATER que realmente não trabalham mas existem muitos que trabalham então eu gostaria de pedir que realmente se houvessem possibilidades de aportar recursos para a EMATER é que de repente esses recursos fossem direcionados à capacitação daqueles técnicos da EMATER que ainda não foram capacitados em agroecologia porque muitas vezes o colega não trabalha porque ele não sabe a nossa academia simplesmente não forma as pessoas em agroecologia nós temos muito poucos exemplos de escola onde se ensina agroecologia no Brasil então infelizmente nós temos muitos colegas lá na EMATER que teriam até vontade de trabalhar mas não trabalham porque não sabem eu posso falar isso para você de cadeira eu saí do município e plantei um projeto bacana de agroecologia e produção orgânica e quando eu saí ele acabou porque o colega que me substituiu simplesmente não sabia e ele não sabe até hoje então isso até desanima a gente então eu acho que falta não é que falta capacitação a EMATER tem feito isso mas falta dinheiro para capacitar todo mundo que precisa então não adianta sem dinheiro como o doutor Amarildo falou ali ninguém faz nada tem muita coisa para a gente criticar na EMATER muita mesmo mas tem muita coisa para valorizar é a empresa das mais antigas do Brasil e onde as pessoas trabalham direito o resultado aparece aparece bastante tá bom muito obrigado pela oportunidade fica aqui registrado só um minutinho só por favor é outra coisa que eu gostaria de pedir nós estamos enfrentando um momento de desmonte da ciência no Brasil também um corte de bolsas corte de recursos das agências financiadoras e os núcleos de agroecologia que a professora Irene citou aqui que são mais de 150 no Brasil estão pedindo água não temos dinheiro para pesquisa então se nos recursos que forem destinados pela frente parlamentar em defesa da agroecologia sobrar alguma beiradinha lembre-se de nós muito obrigado obrigada Zé Luiz agora a gente vai ouvir uma poesia de séria lá de Simonésia para a gente encerrar conforme está o nosso horário ali e para começo de prosa quero compartilhar uma simples poesia da minha autoria que fala da terra da água e da agricultura familiar fala da mulher do homem da natureza da alegria de plantar da graça de ter boas sementes de jogá-las em terras férteis e boas plantas cultivar fala da nossa responsabilidade enquanto cristãos que somos de cultivar e guardar essa grande riqueza que vem de Deus que é a nossa casa comum o nosso planeta terra o nosso lar e eu disse assim quem dera nós compreendermos que no início da criação Deus fez o céu a terra a mulher o homem e deu a nós uma missão disse a mim e a vocês filha filhos vejam só que perfeição esta agora é a sua casa entrego a vocês a minha obra e criação e assim fomos eu e vocês viver nossa vida então compramos carro casa terreno fizemos boa plantação o café foi a nossa escolha da porta da cozinha ao topo do morro sem nenhuma distinção onde é do café só tem café vez ou outra milho amendoim feijão mas aos poucos nós esquecemos de imitar a natureza onde a regra principal é a diversificação aos poucos a sede de lucro roubou nossa atenção e assim buscamos recursos randap tórdon verdadeiro batistão tudo isso para cuidar da plantação para cuidar da terra para ajudar a plantação e ano a ano desmatamos as nascentes pelamos os topos dos morros deixamos a terra doente sem proteção fazemos isso com a consciência limpa mesmo sendo nós cristãos pois consideramos pecado roubar trair tirar a vida do irmão mas de dia envenenamos a terra e a água e a noite vamos para a igreja para pedir a Deus perdão e aos poucos nos vem as doenças câncer alzheimer depressão autismo problemas nos rins e fígados dificuldades na gestação e não ligamos ao agrotóxico dizemos que é Deus quem quis assim e o destino não se muda então e aos poucos essa mentalidade vai ficando em nossas famílias passando de geração em geração e assim vamos esquecendo das nossas origens e abandonando a nossa missão de cuidar da natureza e zelar pela criação mas a alegria é saber que ainda há tempo ainda podemos ser exemplo e fazer transformação ainda podemos fazer de outra forma e ensinar nossas crianças uma nova lição de proteger o meio ambiente zelar pelos recursos naturais como faz um bom cristão eu sou Célia venho do município de Simonés leste de Minas Gerais represento aqui as mulheres a juventude venho representar também a rede agroecológica do leste de Minas o grupo de jovens planteação e gostaria de parabenizar todos e todas pela iniciativa desse momento e que o lançamento dessa frente parlamentar seja mais um passo na construção dessa caminhada bonita e sólida do fortalecimento da agroecologia nesse estado e nesse país gratidão pela oportunidade mandou bem mandou bem Célia a gente queria agradecer encerrar bem nosso lançamento aqui com uma pessoa uma jovem mulher que é militante das nossas causas ambientais agroecológicas então muito obrigada a gente queria muito agradecer então a Marildo o Henrique o Eduardo Mons Lelinho Sávio Lucimar Bela e todos aqueles que passaram aqui mas de modo muito especial a todos vocês que aqui vieram nesse dia de hoje aqui eu sei que tem gente que faz na prática agroecologia tem gente que faz movimento e tem gente que faz ciência e pesquisa em agroecologia então a todos vocês o nosso muito obrigada nós já definimos que a nossa próxima reunião da frente vai ser no dia 30 de setembro 14h30 onde a gente vai dar consequências aos debates que aqui foram realizados aos requerimentos que aqui foram apresentados enfim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que vieram dos convidados e convidadas do público aqui presente dos que vão acessar nas redes sociais essa audiência e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos muito obrigada a todos e todas